O Urbanismo como Modo de Vida, de Lois Wirt, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, considere comprar o livro usando o link da descrição. Tradução de Marina Correa Treuers 1. A Cidade e a Civilização Contemporâneas Da mesma forma como o início da civilização ocidental é assinalado pela fixação permanente de povos anteriormente nômades na bacia do Mediterrâneo, Assim também o início do que pode ser considerado marcantemente moderno em nossa civilização é caracterizado pelo crescimento das grandes cidades. Em nenhum lugar do mundo a humanidade se afastou mais da natureza orgânica do que sob as condições de vida características das grandes cidades. O mundo contemporâneo já não mais apresenta o quadro de pequenos grupos humanos isolados, espalhados através de um vasto território. Como Sunner descreveu a sociedade primitiva, apontam a característica marcante do modo de vida do homem na Idade Moderna e a sua concentração em agregados gigantescos em torno dos quais está aglomerado um número menor de centros e de onde radiam as ideias e as práticas que chamamos de civilização. O grau em que o mundo contemporâneo poderá ser chamado de urbano não é medido inteira ou precisamente pela proporção da população total que habita as cidades. As influências que as cidades exercem sobre a vida social do homem são maiores do que poderia indicar a proporção da população urbana, pois a cidade não somente é, em graus sempre crescentes, a moradia e o local de trabalho do homem moderno, como é o centro iniciador e controlador da vida econômica, política e cultural que atraiu as localidades mais remotas do mundo para dentro de sua órbita e interligou as diversas áreas, os diversos povos e as diversas atividades no universo. O crescimento das cidades e urbanização do mundo é um dos fatos mais notáveis dos tempos modernos. Apesar de ser impossível precisar-se qual a proporção do total estimado da população mundial de aproximadamente 1,8 bilhão que é urbana, 69,2% do total da população dos países que fazer distinção entre áreas urbanas e rurais são urbanos. Além disso, considerando o fato da população mundial não ser distribuída uniformemente e do crescimento das cidades não ser muito desenvolvido em alguns dos países que só recentemente foram alcançados pela industrialização, essa média superestima a extensão a qual chegou a concentração urbana nos países onde o impacto da revolução industrial foi mais forte e de data menos recente. Essa mudança de uma sociedade rural para uma predominantemente urbana em que se verificou no espaço de tempo de uma só geração em áreas industrializadas como no Zewaí no Japão foi acompanhada a alterações profundas e em praticamente todas as fases da vida social. São essas modificações e suas ramificações que solicitam a atenção do sociólogo para o estudo das diferenças entre o modo de vida rural e urbano. O exame dessa questão é um pré-requisito indispensável para a compreensão e o possível domínio de alguns dos problemas contemporâneos mais cruciais da vida social, pois provavelmente fornecerá uma das perspectivas mais reveladoras para a compreensão das alterações que se processam na natureza humana e na ordem social. 3 Já que a cidade é um produto do crescimento e não da criação instantânea, deve-se esperar que as influências que ela exerce sobre os modos de vida não sejam capazes de eliminar completamente os modos de associação humana que predominavam anteriormente, em maior ou menor escala. Portanto, a nossa vida social tem a marca de uma sociedade anterior, de folk, possuindo os modos característicos da fazenda, da herdade da vila. A influência histórica é reforçada pela circunstância da população da cidade em si ser recrutada, em larga escala, do campo, onde persiste um modo de vida reminiscente dessa forma anterior de existência. Consequentemente, não devemos esperar encontrar variação abrupta e descontínua entre tipos de personalidades urbana e rural. A cidade e o campo 2S 5 Persum, Tigra Altand Distribution of Population Página 211 3 Embora a vida rural no Zewa tivesse um longo período de tempo sido sujeita a considerável interesse parte dos órgãos governamentais, o caso mais notável de um relatório globalizante foi aquele submetido pela Contrélif Commission ao presidente Theodore Roosevelt em 1909, valendo anotar que nenhuma consulta oficial igualmente ampla sobre a vida urbana foi iniciada até o estabelecimento do Research Committee Urbanism of the National Resources Committee. 5. Podem ser encarados como dois polos em relação aos quais todos os aglomerados humanos tendem a se dispor. Visualizando-se a sociedade urbana industrial e a rural de folk como tipos ideais de comunidades, poderemos obter uma perspectiva para análise de modelos básicos de associação humana conforme aparecem na civilização contemporânea. 2. Uma definição sociológica da cidade apesar da importância preponderante da cidade em nossa civilização, nosso conhecimento da natureza do urbanismo e do processo de urbanização é insuficiente. Várias tentativas foram na verdade feitas para isolar as características que distinguem a vida urbana. 3. Geógrafos, historiadores, cientistas, economistas e cientistas políticos incorporaram os pontos de vista das suas respectivas disciplinas em definições diferentes da cidade. Embora de nenhum modo se pretenda superá-las, a elaboração sociológica de uma abordagem da cidade poderá casualmente servir para chamar a atenção para as inter-relações entre elas existentes, meio da ênfase dada às características peculiares da cidade como uma determinada forma da associação humana. Uma definição sociologicamente significativa do que seja cidade procura selecionar aqueles elementos do urbanismo que a marcam como um modo distinto de vida dos agrupamentos humanos. Caracterizar uma comunidade como sendo urbana, apenas tomando como base o tamanho, é obviamente arbitrário. É difícil defender a presente definição do recenseamento que designa como urbana uma comunidade de 2.500 ou mais habitantes e todas as outras como rurais. A situação seria idêntica se o critério fosse de uma população de 4.000, 8.000, 10.000, 25.000 ou 100.000, pois apesar de nesse último caso podermos sentir que estávamos mais proximamente lidando com um agregado urbano do que seria o caso em comunidades de tamanho menor, nenhuma definição de urbanismo poderá ser considerada satisfatória apenas se considerando os números como único critério. Além do mais, não é difícil demonstrar-se que comunidades cujo número de habitantes se acha abaixo daquele arbitrariamente estabelecido, compreendido dentro da esfera de influência de centros metropolitanos, poderão reivindicar o reconhecimento como comunidades urbanas com muito mais razão do que outras maiores, com existência mais isolada, numa área predominantemente rural. Finalmente, deveria ser reconhecido que as definições do recenseamento são indevidamente influenciadas pelo fato de que a cidade, em termos estatísticos, é sempre um conceito administrativo no qual os limites legais desempenham um papel decisivo no delineamento da área urbana. Em nenhum lugar nota-se mais claramente esse fato do que nas concentrações de população nas periferias de grandes centros metropolitanos que cruzam limites administrativos arbitrários da cidade, do município, do estado e da nação. Enquanto identificarmos o urbanismo com a entidade física da cidade, encarando-o meramente como rigidamente delimitado no espaço, e procedermos como se as características urbanas cessassem abruptamente de se manifestarem além da linha freionterícia arbitrária, provavelmente não chegaremos a nenhum conceito adequado de urbanismo como um modo de vida. Os desenvolvimentos tecnológicos no transporte e na comunicação, que virtualmente assinalam uma nova história humana, acentuaram o papel das cidades como elementos dominantes na nossa civilização e estenderam enormemente o modo de vida urbano para além dos limites da própria cidade. A predominância da cidade, especialmente da grande cidade, poderá ser encarada como uma consequência da concentração, em cidades, de instalações e atividades industriais e comerciais, financeiras e administrativas, de linhas de transporte e comunicação e de equipamento cultural e recreativo como a imprensa, estações de rádio, teatros, bibliotecas, museus, salas de concerto, óperas, hospitais, instituições educacionais superiores, centros de pesquisa e publicação, organizações profissionais e instituições religiosas e beneficentes. Não fosse pela atração e pelas sugestões que a cidade exerce sobre a população rural através desses instrumentos, as diferenças entre os modos de vida rural e urbano seriam ainda maiores do que são. A urbanização já não denota meramente o processo pelo qual as pessoas são atraídas a uma localidade intitulada cidade e incorporadas em seu sistema de vida. Ela se refere também àquela acentuação cumulativa das características que distinguem o modo de vida associado com o crescimento das cidades e, finalmente, com as mudanças de sentido dos modos de vida reconhecidos como urbanos que são aparentes entre os povos, sejam eles quais forem, que tenham ficado sob o encantamento das influências que a cidade exerce meio do poder de suas instituições e personalidades, através dos meios de comunicação e transporte. As deficiências que dizem respeito ao número de habitantes como critério de urbanismo se aplicam na sua maioria também à densidade de população. Quer aceitemos a densidade de 10 mil pessoas milha quadrada, conforme propôs Mark Jefferson, 4 ou 1.000 que Winkowski preferiu encarar como critério de grupamentos urbanos, está claro que, a não ser que densidade seja correlacionada com características sociais expressivas, ela poderá servir somente como uma base arbitrária na diferenciação entre comunidades urbanas e rurais. Considerando que o nosso recenseamento enumera a população noturna em vez da população diurna de uma área, O local de vida urbana mais intensa, o centro da cidade, geralmente apresenta baixa densidade de população, e as áreas industriais e comerciais da cidade, que contém as atividades econômicas mais características da sociedade urbana, dificilmente seriam verdadeiramente urbanas em qualquer parte, se a densidade fosse interpretada literalmente como um símbolo de urbanismo. Entretanto, o fato de que a comunidade urbana se distingue um grande agregado e uma concentração de população relativamente densa, dificilmente poderá ser ignorada ao se definir a cidade. Mas esses critérios devem ser encarados como relativos ao contexto cultural geral no qual as cidades surgem e existem, e somente são sociologicamente relevantes até o ponto em que operam como fatores condicionantes da vida social. As mesmas críticas se aplicam a tais critérios como a profissão dos habitantes, a existência de certas instalações, instituições e formas de organização política. A questão não reside em se saber se as cidades na nossa civilização ou em outras possuem esses traços característicos, e sim em apurar sua capacidade de moldar o caráter da vida social à sua forma específica urbana. Além disso, não poderemos formular uma definição fértil se esquecermos as grandes variações entre as cidades, meio de uma tipologia de cidades baseada no tamanho, localização, idade e função, tal como tentamos estabelecer em nosso recente relatório para o National Research Committee, se os achamos possível delinear e classificar comunidades urbanas variando de pequenas cidades que lutam para se manter até os prósperos centros metropolitanos mundiais, de pequenas localidades comerciais isoladas. 4. Tiantropogeografia ofis somigreaticitis, Bull. American Geographical Society, XLI, 537-66. 5. Walter F. Ucokes, A Definition of City in Terms of Density, N.W. Burgess, T.U. Bank Community, P. 119. 6. Op. City, P. 8. Situadas no meio de regiões agrícolas, a prósperos portos mundiais de movimento comercial e industrial. Diferenças como essas parecem ser cruciais porque as características e influências sociais dessas diferentes cidades variam grandemente. Uma definição útil de urbanismo não deveria somente denotar as características essenciais que todas as cidades, pelo menos as de nossa cultura, têm em comum, mas deveria prestar-se à descoberta das suas variações. Uma cidade industrial diferirá significativamente, em seus aspectos sociais, de uma cidade comercial, de mineração, pesqueira, de estação de águas, universitária ou de uma capital. Uma cidade de uma só indústria apresentará séries diferentes de características de uma que possua uma multiplicidade de indústrias, assim como ocorrerá entre uma cidade industrialmente equilibrada e uma industrialmente desequilibrada, um subúrbio e uma cidade satélite, um subúrbio residencial e um subúrbio industrial, uma cidade dentro de uma região metropolitana e uma situada fora dela, uma cidade velha e uma nova, uma cidade sulínima da Nova Inglaterra, uma cidade do centro-oeste e uma da costa do Pacífico, uma cidade em crescimento, uma estava e outra em extinção. Uma definição sociológica deve, obviamente, ser suficientemente inclusiva para conter quaisquer características essenciais que estes diferentes tipos de cidades têm em comum como entidades sociais, mas, obviamente, não poderá ser tão detalhada a ponto de considerar todas as variáveis implícitas nas múltiplas classes delineadas acima. Presumivelmente algumas das características das cidades são mais expressivas do que outras no condicionamento da natureza da vida urbana, e podemos esperar que os fatores predominantes da cena urbana e social variem de acordo com o tamanho, densidade e diferenças no tipo funcional das cidades. Além do mais, podemos inferir que a vida rural levará à marca do urbanismo, à medida que eu sofrer a influência das cidades através de contato e comunicação. Poderá servir de contribuição para o esclarecimento das declarações que se seguem. Repetirmos que, embora o local do urbanismo como um modo de vida deva, evidentemente, ser achado característicamente em localidades que preenchem os requisitos que estabeleceremos para a definição de cidade, o urbanismo não está confinado a tais localidades, mas manifesta-se em graus variáveis onde quer que cheguem as influências das cidades. Embora o urbanismo, ou aquele complexo de caracteres que formam o modo de vida peculiar das cidades, e urbanização, que denota o desenvolvimento e as extensões desses fatores, não sejam encontrados exclusivamente em grupamentos considerados como cidades no seu senso físico e demográfico, encontram, não obstante, sua expressão mais pronunciada nessas áreas, especialmente nas cidades metropolitanas. Na formulação da definição de cidade, é necessário sermos cautelosos, a fim de evitarmos que identifiquemos o urbanismo como um modo de vida com quaisquer influências culturais local ou historicamente condicionadas, as quais, embora possam afetar expressivamente o caráter específico da comunidade, não são os determinantes essenciais do seu caráter como cidade. É de capital importância chamar-se a atenção para o perigo de se confundir urbanismo com industrialismo e capitalismo moderno. O surgimento de cidades no mundo moderno sem dúvida não é independente do aparecimento da tecnologia moderna da máquina automotriz, da produção em massa e da empresa capitalista. Todavia, diferentes que possam ter sido as cidades de épocas anteriores pré-industrial e pré-capitalista, não deixavam de ser cidades. Para fins sociológicos, uma cidade pode ser definida como um núcleo relativamente grande, denso e permanente, de indivíduos socialmente heterogêneos. Com base nos postulados que essa definição tão pequena sugere, poderá ser formulada uma teoria sobre urbanismo à luz dos conhecimentos existentes, relativos a grupos sociais. 3. Uma teoria sobre urbanismo dentro da rica literatura sobre a cidade. Procuramos em vão uma teoria sobre urbanismo a qual apresente de forma sistêmica, o conhecimento disponível referente à cidade como entidade social. Temos, na verdade, excelentes formulações de teorias sobre problemas especiais, como exemplo o crescimento da cidade encarado como uma tendência histórica e como um processo recorrente. 7. Dispomos de farta literatura que apresentem síntese de importância sociológica e estudos empíricos oferecendo informações detalhadas. 7. Vide Robert Park, Ernst W. Burges et al. TCT, ESP, CAPS, 2 e 3, Werner Sombart, Statistice Edlung, Stade, Andrew Orterbusch der Sociologie, Ed, Alfred Wierkand, Vide e também Bibliografia, sobre uma variedade de aspectos particulares da vida urbana. Entretanto, apesar da multiplicação da pesquisa e dos livros de texto sobre a cidade, não temos até agora um corpo extenso de hipóteses sucintas que possam ser derivadas de um conjunto de postulados implicitamente contidos numa definição sociológica da cidade e de nosso conhecimento sociológico geral, que possa ser comprovado através da pesquisa científica. As obras que temos que mais se aproximam de uma teoria sistemática sobre urbanismo poderão ser achadas num penetrante ensaio intitulado de Stade, Max Weber, 8 e um memorável folheto Robert Parks sobre TCT, Suggestions for T-Investigation of Man-Bevior in T-Urban environment.9 em Mesmo essas valiosas contribuições estão longe de constituírem um arcabouço ordenado e coerente de teorias sobre a qual possa ser desenvolvida eficazmente a pesquisa. Nas páginas que se seguem, tentaremos expor um número limitado de características que identifiquem a cidade. Dadas essas características, tentaremos indicar que consequências ou outras características delas se originam à luz da teoria sociológica geral e da pesquisa empírica. Dessa maneira esperamos chegar às proposições essenciais de uma teoria sobre urbanismo. Algumas dessas proposições podem ser apoiadas um considerável corpo de materiais de pesquisa já existente. Outras poderão ser aceitas como hipóteses para as quais existe certa quantidade de provas presumíveis, em para as quais seria necessária ainda uma verificação mais ampla e exata. Pelo menos, tal procedimento, espera-se, mostrará que conhecimentos sistemáticos temos agora sobre a cidade e quais as hipóteses cruciais e freutíferas para a pesquisa futura. O problema central do sociólogo da cidade é descobrir as formas de ação e organização social que emergem em grupamentos compactos, relativamente permanentes, de grande número de indivíduos heterogêneos. Devemos também inferir que o urbanismo assumirá a sua forma mais característica e extrema à medida que estiverem presentes as condições que lhes são congruentes. Assim, quanto mais densamente habitada, quanto mais heterogênea for a comunidade, tanto mais acentuadas serão as características associadas ao urbanismo. Deve-se reconhecer, contudo, que no mundo social as práticas e instituições poderão ser aceitas e continuadas razões diferentes daquelas que inicialmente lhes deram origem 8 que, consequentemente, o modo de vida urbano poderá ser perpetuado sob condições bem diferentes daquelas necessárias para sua origem. Devemos a esta altura apresentar alguma justificativa para escolha dos termos principais que formam a nossa definição de cidade. Foi feita a tentativa de fazê-la a mais inclusiva e ao mesmo tempo a mais significativa possível, sem, no entanto, sobrecarregá-la com suposições desnecessárias. Dizer que são necessários grandes números para constituir uma cidade, significa, evidentemente, grandes números em relação a uma área de ocupação restrita ou de alta densidade. Não obstante, há boas razões para se tratar grandes números e densidade como fatores separados, pois cada um deles pode estar ligado a consequências sociais significativamente diferentes. Do mesmo modo, a necessidade de se acrescentar homogeneidade à quantidade de população, como um critério necessário e distinto do urbanismo, poderia ser posta em dúvida, porque é de se esperar que a amplitude de diferenças cresça proporcionalmente à quantidade. Em sua defesa, poderíamos dizer que a cidade apresenta uma espécie de grau de heterogeneidade de população que não pode ser de responsabilidade exclusiva da lei dos grandes números ou não pode ser representada adequadamente em meio da curva normal de distribuição. Como a população da cidade não se reproduz a si mesma, ela tem que recrutar seus migrantes de outras cidades, do interior e até recentemente nos Estados Unidos, de outros países. A cidade tem sido, dessa forma, o cadinho das raças, dos povos e das culturas e o mais favorável campo de criação de novos híbridos biológicos e culturais. Ela não só tolerou como recompensou diferenças individuais. Reuniu povos dos confins da terra porque eles são diferentes e, isso, úteis uns aos outros e não porque sejam homogêneos e de mesma mentalidade. Qualidade.10 A uma quantidade de proposições sociológicas referentes à relação entre a. Quantidade de população, b. Densidade da população, c. Heterogeneidade de habitantes e vida grupal, que podem ser formuladas com base em observação e pesquisa. 10 Poderá parecer necessário justificar a inclusão do termo permanente na definição. Nossa falha em dar uma justificação extensiva para esta característica do urbano reside no fato óbvio de que, a não ser que os grupamentos humanos se fixem mais ou menos permanentemente numa localidade, as características da vida urbana não podem surgir, e, concomitantemente, a vida de grandes números de indivíduos heterogêneos reunidos sob condições densas não é possível sem o desenvolvimento de uma estrutura tecnológica. Tamanho do agregado populacional desde a política de Aristóteles. 11 Tem-se reconhecido que o aumento do número de habitantes de uma comunidade acima de certo limite afetar as relações entre eles e o caráter da cidade. Grandes números envolvem, como já foi dito, uma quantidade maior de variação individual. Além disso, quanto maior o número de indivíduos participando de um processo de interação, tanto maior a diferenciação potencial entre eles. É de se esperar que os traços pessoais, as ocupações, a vida cultural e as ideias dos membros de uma comunidade urbana poderão, isso, variar entre polos mais amplamente separados do que aqueles de habitantes rurais. Pode-se inferir, facilmente, que tais variações dão origem à separação espacial de indivíduos de acordo com a cor, herança étnica, status econômico-social, gostos e preferências. Os vínculos de parentesco, de urbanidade e os sentimentos característicos da vida em conjunto durante gerações sob uma tradição de folk comum tenderão a desaparecer e, no melhor dos casos, tenderão a ser freacos num agregado cujos membros apresentam origens e formação tão diversas. Sob tais circunstâncias, a concorrência e os mecanismos formais de controle fornecem os substitutivos para os vínculos de solidariedade nos quais se confia para se manter unido uma sociedade de folk. 11. Virdiesp. 7. 4. 4 a 14. Traduzido Bejoete do qual a seguinte passagem pode ser citada, existe um limite para o tamanho dos estados, assim como há um limite para outras coisas, plantas, animais, implementos, pois nenhum desses conserva seu poder natural quando são demasiadamente grandes ou demasiadamente pequenos, mas ou eles perdem totalmente sua natureza ou são estragados. Estado, quando composto de muito poucos, não é como um estado deveria ser, autossuficiente, quando composto de demais, apesar de autossuficiente em todas as meras necessidades, é uma nação e não um estado, sendo praticamente incapaz de governo constitucional, pois quem pode ser o general de uma tão vasta multiplicidade, ou quem o arauto, a não ser que ele tenha a voz de um estentor, um estado somente começa a existir quando alcançar uma população que seja suficiente para uma boa vida na comunidade política, poderá, na verdade, exceder esse número, mas como eu dizia, deve haver um limite, o que deve ser o limite poderá facilmente ser determinado através da experiência, porque tanto governantes como governados têm deveres a cumprir, as funções especiais de um governante são comandar e julgar, mas se são os cidadãos de uma comunidade que devem julgar e distribuir cargos conforme os méritos, então devem conhecer os caracteres uns dos outros, enquanto não possuírem esse conhecimento, tanto a eleição aos cargos como as decisões nas causas legais falharão, quando a população é muito grande, ter-se-á estabelecido manifestamente ao acaso, o que não deveria ocorrer, além disso, num estado excessivamente populoso, os estrangeiros e os forasteiros logo adquirirão os direitos de cidadania, pois quem os descobrirá, claramente, então, o melhor limite para uma população de um estado é o maior número suficiente para os propósitos da vida e pode ser verificado num relance, e basta no que concerne ao tamanho da cidade, o aumento do número de habitantes de uma comunidade para mais de algumas centenas obrigatoriamente limitará a possibilidade de cada um dos membros da comunidade conhecer pessoalmente todos os outros, Max Weber, reconhecendo o significado social desse fato, salienta o que, do ponto de vista sociológico, os grandes números de habitantes e a densidade do agrupamento significam que as relações de conhecimento pessoal mútuo entre os habitantes, inerentes a uma vizinhança, estão faltando.12 O aumento do números, pois, envolve uma modificação no caráter das relações sociais. Conforme salienta-se em Mel, o incessante contato externo de uma quantidade de pessoas na cidade dever-se ser correspondido pelo mesmo número de reações interiores como numa pequena vila, na qual conhecemos quase todas as pessoas que encontramos e com cada uma das quais temos uma relação positiva, estaríamos completamente atomizados internamente e cairíamos numa condição mental indescritível. A multiplicação de pessoas num estado de interação sob condições que tornam impossível seu contato como personalidades completas produz aquela segmentação de relações humanas que têm sido utilizadas vezes estudiosos da vida mental das cidades como uma explicação do caráter esquizóide da personalidade urbana. Isso não quer dizer que os habitantes urbanos têm menor número de conhecidos do que os habitantes rurais, pois o inverso pode ser realmente verdadeiro. Quer dizer, na verdade, que, em relação ao número de pessoas que eles veem e com quem se encontram sistematicamente no transcurso da vida diária, eles conhecem uma proporção menor e com esses mantêm relações menos intensivas. 13 Caracteristicamente, os cidadãos encontram-se uns aos outros em papéis bastante segmentários. Dependem, certamente, de mais pessoas para as satisfações de suas necessidades da vida do que a população rural e isso são associados a um número maior de grupos organizados, mas dependem menos de pessoas determinadas, e sua dependência de outros confina-se a um aspecto altamente freacionado da esfera de atividades dos outros. Isso é essencialmente o que se quer dizer quando se afirma que a cidade se caracteriza mais contatos secundários do que primários. Os contatos da cidade podem na verdade ser 12 op. Cite, p. 514-13 Georges Simmel, Diego Sade und Agestes Leben, Diego Sade, Theodor Peterman, p. 187-206. Face a face, mas são, não obstante, impessoais, superficiais, transitórios e segmentários. A reserva, a indiferença e o arblas é que os habitantes da cidade manifestam em suas relações podem, pois, ser encarados como instrumentos para se imunizarem contra exigências pessoais e expectativas de outros. O superficialismo, o anonimato, e o caráter transitório das relações urbanos sociais explicam, também, a sofisticação e a racionalidade geralmente atribuídas ao habitante da cidade. Nossos conhecidos têm a tendência de manter uma relação de utilidade para nós, no sentido de que o papel que cada um desempenha em nossa vida é sobejamente encarado como um meio para alcançar os fins desejados. Embora, portanto, o indivíduo ganhe, um lado, certo grau de emancipação ou liberdade de controles pessoais e emocionais de grupos íntimos, perde, outro lado, a espontânea auto-expressão, a moral, e o senso de participação, implícitos na vida numa sociedade integrada. Isso constitui essencialmente o estado de anomia ou de vazio social a que se refere Durkheim ao tentar explicar as várias formas de desorganização em sociedade tecnológica. O caráter segmentário e as feições utilitaristas das relações interpessoais na cidade encontram sua expressão institucional na proliferação de trabalhos especializados que vemos na sua forma mais desenvolvida entre as profissões. As operações do nexo pecuniário conduzem a relações predatórias, que tendem a obstruir o funcionamento eficiente da ordem social a não ser que sejam fiscalizadas códigos profissionais e ética ocupacional. O estímulo à utilidade e eficiência sugere a adaptabilidade do mecanismo associativo para a organização de empresas nas quais os indivíduos só se podem engajar em grupos. A vantagem que a companhia tem sobre o empresário individual e a empresa composta de dois sócios no mundo urbano-industrial deriva não só da possibilidade que ela oferece de centralizar os recursos de milhares de indivíduos ou do privilégio legal da responsabilidade limitada e sucessão perpétua, mas do fato de que a companhia é uma entidade ideal. A especialização dos indivíduos especialmente em suas ocupações só pode continuar, como salienta o Adam Smith, com base num mercado ampliado, o que, sua vez, acentua a divisão do trabalho. Esse mercado ampliado é, somente em parte, suprido pelo interior, em grande parte ele é encontrado entre os grandes números que a própria cidade contém. A dominância da cidade, sobre o interior que a seca, torna-se explicável em termos da divisão do trabalho promovida e ocasionada pela cidade. O extremo grau de interdependência e o equilíbrio instável da vida urbana estão intimamente associados com a divisão do trabalho e a especialização das ocupações. Esta interdependência e instabilidade é aumentada pela tendência de cada cidade em se especializar naquelas funções que lhes são mais vantajosas. Numa comunidade composta de grande número de indivíduos que não se conhecem intimamente e cujo número é excessivo para se reunirem num só lugar, torna-se necessário efetuar a comunicação meios indiretos e articular interesses individuais um processo de delegação. Especificamente na cidade, os interesses são efetivados através de representação. O indivíduo pouco conta, mas a voz do representante é ouvida com uma deferência proporcional ao número de indivíduos em nome dos quais ele fala. Embora essa caracterização de urbanismo na medida em que deriva de grandes números não exaure de forma alguma as inferências sociológicas que poderiam ser tiradas do nosso conhecimento das relações do tamanho de um grupo com o comportamento característico dos membros, para não nos alongarmos, as afirmações feitas poderão servir para exemplificarem a espécie de proposições que poderão ser desenvolvidas. Densidade como no caso dos números, assim também no caso da concentração num espaço limitado, emergem certas consequências relevantes na análise sociológica das cidades. Dessas, só podem ser indicadas algumas. Conforme Darwin salientou para a flora e a fauna e conforme Durkheim XIV notou no caso das sociedades humanas, um aumento numérico para uma área constante tende a produzir diferenciação e especialização, pois somente dessa forma é que a área poderá suportar o aumento numérico. A densidade, pois, reforça o efeito que os números exercem sobre a diversificação dos homens e de suas atividades e sobre o aumento da complexidade da estrutura social. Do lado subjetivo, conforme sugeriu-se em Mel, o contato físico estreito de numerosos indivíduos produz necessariamente a mudança nos meios através dos quais nos orientamos em relação ao meio urbano, especialmente em relação aos nossos concidadãos. XIV e Durkheim, de La División du Travail Social, p. 248. Tipicamente, nossos contatos físicos são estreitos, mas nossos contatos sociais são distantes. O mundo urbano tem alta conta o reconhecimento visual. Vemos o uniforme que denota o papel dos funcionários e esquecemos as excentricidades pessoais que se acham ocultas atrás do uniforme. Temos a tendência de adquirir e desenvolver uma sensibilidade a um mundo de artefatos e somos progressivamente distanciados, cada vez mais, do mundo da natureza. Estamos expostos a vivos contrastes entre esplendor e miséria, entre riqueza e pobreza, inteligência e ignorância, ordem e caos. A concorrência pelo espaço é grande, de tal forma que cada área geralmente tende a se dedicar à atividade que produz a melhor retorno econômico. O local de trabalho tende a se dissociar do local de moradia, pois a proximidade de estabelecimentos industriais e comerciais torna uma área indesejável, econômica e socialmente, para fins residenciais. A densidade, os valores da terra, os aluguéis, a acessibilidade, a salubridade, o prestígio, considerações estéticas, a ausência de inconvenientes tais como o barulho, fumaça e sujeira, determinam a atratividade de várias áreas da cidade como locais para o estabelecimento de diferentes camadas da população. O local e a natureza do trabalho, a renda, as características raciais, étnicas, o status social, os costumes, hábitos, gostos, preferências e preconceitos estão entre os fatores significantes de acordo com os quais a população urbana é selecionada e distribuída em locais mais ou menos distintos. Elementos populacionais diversos, habitando localidade compacta, tendem portanto a se separar uns dos outros na medida em que suas necessidades e modos de vida são incompatíveis uns com os outros e na medida em que sejam antagônicos. Do mesmo modo, pessoas de status e necessidades homogêneos, consciente ou inconscientemente, se dirigem ou são forçadas para a mesma área. As diferentes partes da cidade, portanto, adquirem funções especializadas. O cidade, consequentemente, tende a parecer um mosaico de mundos sociais nos quais é abrupta transição de um para o outro. A justaposição de personalidades e modos de vida divergentes tende a produzir uma perspectiva relativista e um senso de tolerância de diferenças que poderão ser encaradas como pré-requisitos para a racionalidade e que conduzem à secularização da vida. 15 – A vida em contato estreito e o trabalho em comum, de indivíduos sem laços sentimentais ou emocionais, desenvolvem um espírito de concorrência, engrandecimento e exploração mútua. 16 – Para neutralizar a responsabilidade e a desordem potencial, surge a tendência de se utilizar em controles formais. 17 – Sem aderência rígida a rotinas previsíveis, uma grande sociedade compacta dificilmente seria capaz de sustentar a si mesma. 18 – O relógio e o sinal de trânsito simbolizam a base da nossa ordem social no mundo urbano. 18 – Contato físico estreito frequente, aliado à grande distância social, acentua a reserva de indivíduos não ligados entre si e, a não ser que seja compensada a outras oportunidades de reação, dá origem à solidão. 19 – O necessário movimento frequente de um grande número de indivíduos num habitat congestionado ocasiona atrito e irritação. 20 – As tensões nervosas que derivam dessas frustrações são acentuadas pelo ritmo acelerado e pela complicada tecnologia sob os quais a vida em áreas densas tem de ser vivida. 21 – Heterogeneidade à interação social entre uma tamanha variedade de tipos de personalidades num ambiente urbano tende a quebrar a rigidez das castas e a complicar a estrutura das classes e, portanto, induz a um arcabouço mais ramificado e diferenciado de estratificação social do que em sociedades mais integradas. 21 – A crescida mobilidade do indivíduo, que o que coloca dentro do campo de estímulos recebidos de um grande número de indivíduos diferentes e o sujeita a um status flutuante no seio de grupos sociais diferenciados que compõem a estrutura social da cidade, tende para a aceitação da instabilidade e insegurança no mundo como norma geral. Esse fato contribui, também, para a sofisticação e o cosmopolitismo do habitante da cidade. Nenhum grupo isolado é possuidor da fidelidade exclusiva do indivíduo. Os grupos aos quais ele se acha filiado não se prestam rapidamente a um simples 15 e é difícil determinar se a extensão na qual a separação da população em áreas culturais e ecológicas distintas e a resultante atitude social de tolerância, racionalidade e mentalidade secular são função da densidade em contraposição à heterogeneidade. Muito provavelmente estamos aqui lidando com fenômenos que são consequência das operações simultâneas de ambos os fatores. Arranjo hierárquico Devido aos seus diferentes interesses emanados de diferentes aspectos da vida social, o indivíduo se torna membro de grupos bastante divergentes, cada um dos quais funciona somente com referência a um segmento da sua personalidade. Nem esses grupos permitem, facilmente, que seja feito um arranjo concêntrico de modo a fazer com que o mais estreito se inclua na circunferência dos mais inclusivos, como é o que se verifica nas comunidades rurais ou em sociedades primitivas. Na verdade, os grupos aos quais a pessoa está tipicamente filiada são tangenciais uns aos outros ou se entrecortam de forma altamente variável. A substituição dos membros do grupo é, geralmente, rápida, em parte como resultado da liberdade de circulação da população e em parte como resultado de sua mobilidade social. O local de residência, o local e a característica do emprego, a renda e a receita, flutuam, e o trabalho de manter juntas as organizações e de promover relações de amizade íntimas e duradouras entre os membros é difícil. Isso se aplica notavelmente às áreas situadas dentro da cidade, nas quais as pessoas se segregam mais em virtude de diferenças de raça, língua, renda e status social do que através de escolha ou atração positiva a pessoas como elas mesmas. Em geral, o habitante da cidade não é o proprietário da sua própria casa e, considerando que uma permanência transitória não gera tradições e sentimentos de união, só raramente ele é um vizinho na verdadeira expressão da palavra. Há poucas oportunidades para o indivíduo conseguir um conceito do que seja cidade como um todo ou para examinar o seu lugar no esquema geral. Consequentemente, é difícil para ele determinar o que lhe seja mais conveniente decidir entre os assuntos e os líderes que lhe são apresentados pelas agências de sugestão das massas. Os indivíduos que, dessa maneira, são destacados dos corpos organizados que integram a sociedade e compõem as massas fluídas que tornam tão imprevisível e, portanto, tão problemático o comportamento coletivo na comunidade urbana. Apesar da cidade, através do recrutamento de tipos variados para executar seus diversos trabalhos e da acentuação de seu caráter sui generis através da concorrência e do prêmio pela excentricidade, novidade, desempenho eficiente e inventividade, produzir uma população altamente diferenciada, ela também exerce uma influência niveladora. Onde quer que estejam concentradas grandes quantidades de indivíduos de constituições diferentes, entra também o processo de despersonalização. Essa tendência niveladora é inerente, em parte, à base econômica da cidade. O desenvolvimento das grandes cidades, pelo menos na era moderna, repousa em larga escala sobre a força concentradora do vapor. O crescimento da fábrica possibilitou a produção em massa para um mercado impessoal. A máxima exploração das possibilidades da divisão do trabalho e da produção em massa só é possível, em, com a padronização de processos e produtos. Uma economia monetária caminha lado a lado com esse sistema de produção. Progressivamente, à medida que as cidades se desenvolveram baseadas nesse sistema de produção, o nexo pecuniário que implica a possibilidade de aquisição de bens e serviços, deslocou as relações pessoais como base de associação. Nessas circunstâncias, a individualidade deve ser substituída a categorias. Quando grandes números de indivíduos têm de fazer uso comum de facilidades e instituições, deve ser feito um arranjo a fim de ajustar às facilidades e instituições as necessidades da média das pessoas e não as de determinados indivíduos. Os serviços de utilidade pública, das instituições recreativas, educacionais e culturais devem ser ajustados às necessidades coletivas. Do mesmo modo, as instituições culturais, tais como as escolas, os cinemas, o rádio e os jornais, em virtude de sua clientela oriunda das massas, devem necessariamente operar como influências niveladoras. O processo político conforme aparece na vida urbana não poderia ser entendido sem levarmos em conta os apelos à massa a meio das modernas técnicas de propaganda. Se o indivíduo participar de qualquer forma na vida social, política e econômica da cidade, deverá subordinar um pouco de sua individualidade às exigências da comunidade maior e nessa medida fazer parte de movimentos coletivos. 4. A relação entre a teoria do urbanismo e a pesquisa sociológica a meio de um corpo teórico como delineado acima para fins ilustrativos. O complicado e multilateral fenômeno do urbanismo poderá ser analisado em termos de um número limitado de categorias básicas. A abordagem sociológica da cidade adquire, portanto, uma unidade essencial e coerência, possibilitando ao investigador empírico não somente focalizar mais distintamente os problemas e processos que pertencem apropriadamente ao seu campo, mas também tratar o seu assunto de maneira mais integrada e sistemática. Algumas das verificações típicas da pesquisa empírica no campo do urbanismo, com especial referência aos EUA, poderão ser indicadas para provar as proposições teóricas estabelecidas nas páginas anteriores, podendo-se esboçar alguns dos problemas cruciais para posterior estudo. Com base nas três variáveis, números, densidade do agrupamento e grau de heterogeneidade da população urbana, parece possível explanarem-se as características da vida urbana e explicarem-se as diferenças entre cidades de vários tamanhos e tipos. O urbanismo como um modo de vida característico pode ser abordado empiricamente de três perspectivas interrelacionadas. 1 – Como uma estrutura física consistindo uma base de população, uma tecnologia e uma ordem ecológica. 2 – Como um sistema de organização social envolvendo uma estrutura social característica, uma série de instituições sociais e um modelo típico de relações sociais. 3 – Como um conjunto de atitudes de ideias e uma constelação de personalidades dedicadas a formas típicas do comportamento coletivo e sujeitas a mecanismos característicos de controle social. O urbanismo na perspectiva ecológica considerando que, no caso de estrutura física e dos processos ecológicos, somos capazes de operar com índices bastante objetivos, é possível chegarmos a resultados bem precisos e geralmente quantitativos. A dominância da cidade sobre o Interland torna-se explicável através das características funcionais da cidade que derivam em grande parte do efeito dos números e da densidade. Muitas das instalações técnicas e das especializações de organizações que surgem da vida urbana só poderão crescer e prosperar em cidades onde a procura seja suficientemente grande. A natureza e âmbito dos serviços prestados a essas organizações e instituições e as vantagens de que elas gozam sobre as instalações menos desenvolvidas de cidades menores dão margem à dominância das cidades e à dependência de regiões cada vez mais vastas em relação à metrópole central. A composição da população urbana mostra a atuação de fatores seletivos e diferenciadores. As cidades contêm uma proporção maior de pessoas jovens do que as áreas rurais, onde se nota uma predominância de pessoas de idade e de crianças. Nesse aspecto, como em muitos outros, quanto maior a cidade, tanto mais aparente é essa característica específica do urbanismo. Com exceção das maiores cidades, que atraíram um grande número de estrangeiros homens, e em alguns tipos especiais de cidades, há uma predominância numérica de mulheres sobre os homens. A heterogeneidade da população urbana é também assinalada a linhas raciais e étnicas. Os estrangeiros e seus filhos constituem aproximadamente dois terços de todos os habitantes de cidades com um milhão ou mais de habitantes. Sua proporção na população urbana decresce à medida que diminui o tamanho da cidade, até que nas áreas rurais eles participam somente com um sexto do total da população. Da mesma forma, as cidades maiores atraíram mais negros e outros grupos raciais do que as comunidades pequenas. Considerando que a idade, o sexo, a raça e a origem étnica se acham associados com outros fatores como ocupação e interesse, verifica-se claramente que uma das características principais do habitante urbano é a sua dissemelhança dos seus concidadãos. Nunca dantes tantos povos de traços diversos, como é o caso das nossas cidades, foram aglomerados em contato físico tão estreito como nas grandes cidades da América. As cidades, em geral, e as americanas em particular, são formadas de uma gama heterogênea de povos e culturas, de modos de vida altamente diferenciados entre os quais muitas vezes há apenas um mínimo de comunicação, a maior das indiferenças e a maior tolerância, vezes árdua luta, mas sempre o contraste mais marcante. A falha da população urbana em se reproduzir parece ser uma consequência biológica de uma combinação de fatores no complexo da vida urbana. E o declínio da natalidade pode, geralmente, ser encarado como um dos sinais mais marcantes da urbanização do mundo ocidental. Embora a proporção de óbitos nas cidades se apresente ligeiramente maior do que no campo, a diferença fundamental entre a falha das cidades dos nossos dias e das cidades do passado em manterem a sua população é que no passado o motivo estava na alta taxa de mortalidade nas cidades. Enquanto hoje, já que as cidades se tornaram mais habitáveis do ponto de vista de saúde, o fato se deve à baixa natalidade. Essas características biológicas da população urbana são sociologicamente significantes, não somente porque refletem o modo urbano de existência, mas também porque condicionam o N do org. É preciso não esquecer que essas observações se referem aos Estados Unidos na década de 30. Crescimento e a futura dominância das cidades e sua organização social básica. Considerando que as cidades são consumidoras e não produtoras de homens, o valor da vida humana e a avaliação social da personalidade não deixarão de ser afetados pelo saldo entre nascimentos e óbitos. O padrão de aproveitamento da terra, de valor da terra, aluguéis e propriedade, a natureza e o funcionamento das estruturas físicas, da habitação, dos meios de transporte e comunicação, das utilidades públicas, essas e muitas outras fases do mecanismo físico das cidades não são fenômenos isolados sem relação com as cidades como entidade social, em são afetadas e afetam o modo de vida urbano. O urbanismo como forma de organização social os traços característicos do modo de vida urbano têm sido descritos sociologicamente como consistindo na substituição de contatos primários e secundários, no enfrequecimento dos laços de parentesco e no declínio do significado social da família, no desaparecimento da vizinhança e na corrosão da base tradicional da solidariedade social. Todos esses fenômenos podem ser verificados substancialmente através de índices objetivos. Assim, exemplo, as baixas e declinantes taxas de reprodução urbana sugerem que a cidade não conduza o tipo tradicional de vida familiar, inclusive a educação de crianças e a manutenção do lar como local em torno do qual giram as atividades vitais. A transferência de atividades industriais, educacionais e de recreação, para instituições especializadas fora do lar, privou a família de algumas das suas funções históricas mais características. Nas cidades, é mais provável que as mães estejam empregadas, mais frequentemente há inquilinos nas casas de família. Os casamentos tendem a ser retardados e a proporção de pessoas solteiras e não comprometidas é maior. As famílias são menores e mais frequentemente sem filhos do que as famílias do campo. A família comunidade social está emancipada do grupo de parentesco maior, característico do campo, e os membros individuais seguem os seus próprios interesses divergentes na sua vida vocacional, educacional, religiosa, recreativa e política. Funções tais como a preservação da saúde, os métodos de aliviar os sofrimentos associados com a insegurança pessoal e social, provisões para a melhoria da educação, da recreação e da cultura, deram origem a instituições altamente especializadas num âmbito comunitário, estadual e mesmo nacional. Os mesmos fatores que trouxeram maior insegurança pessoal também são responsáveis pelos contrastes cada vez maiores entre indivíduos existentes no mundo urbano. Embora a cidade tenha derrubado as rígidas linhas de casta da sociedade pré-industrial, agostou e diferenciou grupos de renda e status. Geralmente, há uma proporção maior de adultos da população urbana bem empregados do que adultos da população rural. A classe dos trabalhadores de gravata, compreendendo-se como tais os empregados comerciais, bancários e burocratas, é proporcionalmente mais numerosa nas grandes cidades, nos centros metropolitanos e nas pequenas cidades do que no campo. Como um todo, a cidade desencoraja uma vida econômica na qual o indivíduo, numa é de crise, tenha uma base de subsistência a qual recorrer, e desencoraja o emprego autônomo. Se bem que as rendas dos habitantes das cidades sejam maiores, em média, do que as do interior, parece que o custo de vida é maior nas cidades maiores. A casa própria envolve maiores zonas e é mais rara. Os aluguéis são maiores e absorvem uma proporção maior da receita. Apesar do habitante da cidade se ver beneficiado com muitos serviços comunais, gasta uma grande proporção da sua renda com itens como recriação e aperfeiçoamento da educação e uma proporção menor com alimentos. Aquilo que os serviços da comunidade não oferecem, o habitante urbano é obrigado a comprar, e pode-se dizer que praticamente não existe nenhuma necessidade humana que deixou de ser explorada pelo comercialismo. Fornecer emoções e meios de escapar ao tédio, a monotonia e a rotina torna-se, pois, uma das principais funções da recriação urbana, a qual, na melhor das hipóteses, fornece meios para a autoexpressão criadora e a associação espontânea dos grupos, mas que, mais tipicamente no mundo urbano, resulta em contemplação passiva, um lado, ou sensacionais façanhas inéditas, Outro. Reduzido a um estágio de virtual impotência como indivíduo, o habitante urbano esforça-se para fazer parte de grupos organizados de interesses semelhantes para obter seus fins. Isso resulta numa enorme multiplicação de organizações voluntárias com um número de objetivos tão variados quanto as necessidades e interesses humanos. Embora de um lado os laços de associação humana estejam enfreiaquecidos, a existência urbana envolve um grau de interdependência maior entre os homens e uma forma mais complicada, freágil e volátil de inter-relações mútuas sobre muitas fases das quais o indivíduo como tal não consegue exercer quase nenhum controle. Frequentemente há apenas uma relação muito tênue entre a posição econômica ou outros fatores básicos que determinam a existência do indivíduo no mundo urbano e os grupos voluntários aos quais ele se acha afiliado. Enquanto numa sociedade primitiva e rural é geralmente possível, com base em alguns fatores conhecidos, prever quem pertencerá a quê, e quem se associará a quem em quase todas as relações da vida. Na cidade só podemos projetar o padrão geral de formação e filiação do grupo, e esse padrão mostrará muitas incongruências e contradições. A personalidade urbana e o comportamento coletivo é em grande parte meio de atividades de grupos voluntários, sejam seus objetivos econômicos, políticos, educacionais, religiosos, recreativos ou culturais, que o habitante da cidade exprime e desenvolve sua personalidade, adquire status e consegue desempenhar a quantidade de atividades que constituem sua carreira na vida. Podemos facilmente inferir, entretanto, que o arcabouço organizacional que essas funções altamente diferenciadas fazem surgir não assegura-se só a consistência e integridade das personalidades cujos interesses engloba. A desorganização pessoal, o esgotamento nervoso, o suicídio, a delinquência, o crime, a corrupção e a desordem poderão, nessas circunstâncias, prevalecer mais na comunidade urbana do que na rural. Isso tem se confirmado na medida da disponibilidade de índices comparáveis, mas os mecanismos subjacentes a esses fenômenos necessitam mais análise, considerando que, para os propósitos da maioria dos grupos, é impossível, na cidade, atrair individualmente o grande número de indivíduos isolados e diferenciados. E, considerando que, somente através de organizações às quais os homens pertencem, seus interesses e recursos podem ser recrutados para uma causa coletiva, pode-se inferir que o controle social na cidade deve tipicamente processar-se meio de grupos formalmente organizados. Segue-se, também, que as massas de homens na cidade estão sujeitas a manipulação símbolos e estereótipos comandados indivíduos operando de longe, ou invisivelmente traz dos bastidores, através do controle dos meios de comunicação. O autogoverno, quer seja no reino econômico, político ou cultural, está nessas circunstâncias reduzido a uma simples figura de retórica, ou na melhor das hipóteses está sujeito ao equilíbrio instável de grupos de pressão. Em virtude da ineficácia de laços reais de parentesco, criamos grupos fictícios de parentesco. Em face do desaparecimento da unidade territorial como base de solidariedade social, criamos unidades de interesse. Enquanto isso, a cidade como comunidade decompõe-se numa série de relações segmentares tênues, sobrepostas a uma base territorial com um centro definido, mas sem uma periferia definida, e a uma divisão do trabalho que transcende bastante a localidade contígua, e é universal em extensão. Quanto maior o número de pessoas no estado de interação umas com as outras, tanto menor é o nível de comunicação e tanto maior é a tendência da comunicação proceder num nível elementar, isto é, na base daquelas coisas que se supõem serem comuns ou de interesse de todos. Obviamente, portanto, é nas tendências emergentes no sistema de comunicação e na tecnologia de produção e distribuição surgidas na civilização moderna que devemos procurar os sintomas que irão indicar o provável desenvolvimento futuro do urbanismo como modo de vida. O sentido das atuais modificações no urbanismo transformarão, para o bem ou para o mal, não somente as cidades, mas o mundo. Alguns dos mais básicos desses fatores ou processos e as possibilidades de direção e controle deles são um convite para estudo mais detalhado. Somente na medida em que o sociólogo tiver uma compreensão clara do que seja a cidade como entidade social e possuir uma teoria razoável sobre urbanismo, poderá ele desenvolver um corpo unificado de conhecimentos, pois aquilo que passa a sociologia urbana certamente não é atualmente. Se se tomar como ponto de partida uma teoria sobre urbanismo como a delineada nas páginas anteriores, a ser elaborada, testada e revista à luz de mais análises e pesquisa empírica, pode-se esperar que seja determinado o critério de relevância e validade de dados concretos. Esse surtimento heterogêneo de informações separadas que foram incorporadas em tratados de sociologia sobre a cidade poderá, assim, ser filtrado e incorporado num corpo coerente de conhecimentos. A propósito, somente meio de uma teoria desse tipo, o sociólogo escapará da fútil prática de enunciar, em nome da ciência sociológica, uma variedade de julgamentos, às vezes insuscitáveis, relativos a problemas tais como pobreza, habitação, planejamento urbano, higiene, administração municipal, policiamento, mercadologia, transporte e outros itens técnicos. Embora o sociólogo não possa solucionar qualquer desses problemas práticos, pelo menos não se só, ele poderá, se descobrir sua função apropriada, contribuir para sua compreensão e solução. As perspectivas de fazê-lo são mais claras através de uma abordagem geral, teórica, do que uma abordagem é que, sumar e a urbanização do mundo, que é um dos fatos mais notáveis dos tempos modernos, trouxe modificações profundas em praticamente todas as fases da vida social. A recente e rápida urbanização nos Estados Unidos é responsável pela agudeza dos nossos problemas urbanos e pela nossa falta de consciência deles. Apesar do predomínio do urbanismo no mundo moderno, ainda sentimos falta de uma definição sociológica do que seja cidade, a qual levaria em conta, adequadamente, o fato de que, enquanto a cidade é um local característico do urbanismo, o modo de vida urbano não se confina às cidades. Para finalidades sociológicas, uma cidade é uma fixação relativamente grande, dense e permanente de indivíduos heterogêneos. Os grandes números são responsáveis pela variabilidade individual, pela relativa ausência de conhecimento pessoal íntimo, pela segmentação de relações humanas as quais são em grande parte anônimas, superficiais e transitórias e características correlatas. A densidade envolve diversificação e especialização, a coincidência de contato físico estreito e relações sociais distantes, contrastes berrantes, um padrão complexo de segregação, a predominância do controle social formal, e atrito acentuado, entre outros fenômenos. A heterogeneidade tende a quebrar estruturas sociais rígidas e a produzir maior mobilidade, instabilidade e insegurança, e a filiação de indivíduos a uma variedade de grupos sociais opostos e tangenciais com um alto grau de renovação dos seus componentes. O nexo pecuniário tende a deslocar as relações pessoais, e as instituições tendem a atender às necessidades das massas em vez do indivíduo. O indivíduo, portanto, somente se torna eficaz agindo através de grupos organizados. O complexo fenômeno do urbanismo poderá apresentar unidade e coerência se a análise sociológica se fizer à luz de tal corpo teórico. A evidência empírica referente à ecologia, a organização social e a psicologia social do modo de vida urbano confirma a eficácia dessa abordagem. Louis Wirt, tradução de Marina Correa Treuers. 1. A cidade e a civilização contemporâneas. Da mesma forma como o início da civilização ocidental é assinalado pela fixação permanente de povos anteriormente nômades na bacia do Mediterrâneo, assim também o início do que pode ser considerado marcantemente moderno em nossa civilização é caracterizado pelo crescimento das grandes cidades. Em nenhum lugar do mundo a humanidade se afastou mais da natureza orgânica do que sob as condições de vida características das grandes cidades. O mundo contemporâneo já não mais apresenta o quadro de pequenos grupos humanos isolados, espalhados através de um vasto território. Como Sunner descreveu a sociedade primitiva.1. A característica marcante do modo de vida do homem na idade moderna é a sua concentração em agregados gigantescos em torno dos quais está aglomerado um número menor de centros e de onde radiam as ideias e as práticas que chamamos de civilização. O grau em que o mundo contemporâneo poderá ser chamado de urbano não é medido inteira ou precisamente pela proporção da população total que habita as cidades. As influências que as cidades exercem sobre a vida social do homem são maiores do que poderia indicar a proporção da população urbana, pois a cidade não somente é, em graus sempre crescentes, a moradia e o local de trabalho do homem moderno, como é o centro iniciador e controlador da vida econômica, política e cultural que atraiu as localidades mais remotas do mundo para dentro de sua órbita e interligou as diversas áreas, os diversos povos e as diversas atividades no universo. URBANISMIA SUAI OF LIFE, THE AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY, V.O.G.L.N.G.Aus I, J.U.L.I.D.E.H.A.C.I.E.H.E.D. I, J.U.L.I.D.E.H.E.H.I.H.I.H.E.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.'I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I é um dos fatos mais notáveis dos tempos modernos. Apesar de ser impossível precisar-se qual a proporção do total estimado da população mundial de aproximadamente 1 bilhão 800 milhões que é urbana, 69,2% do total da população dos países que fazer distinção entre áreas urbanas e rurais são urbanos. Além disso, considerando o fato da população mundial não ser distribuída uniformemente e do crescimento das cidades não ser muito desenvolvido em alguns dos países que só recentemente foram alcançados pela industrialização. Essa média superestima a extensão a qual chegou a concentração urbana nos países onde o impacto da revolução industrial foi mais forte e de data menos recente. Essa mudança de uma sociedade rural para uma predominantemente urbana em que se verificou no espaço de tempo de uma só geração em áreas industrializadas como no Zewaí no Japão foi acompanhada a alterações profundas e em praticamente todas as fases da vida social. São essas modificações e suas ramificações que solicitam a atenção do sociólogo para o estudo das diferenças entre o modo de vida rural e urbano. O exame dessa questão é um pré-requisito indispensável para a compreensão e o possível domínio de alguns dos problemas contemporâneos mais cruciais da vida social, pois provavelmente fornecerá uma das perspectivas mais reveladoras para a compreensão das alterações que se processam na natureza humana e na ordem social. 3 Já que a cidade é um produto do crescimento e não da criação instantânea, deve-se esperar que as influências que ela exerce sobre os modos de vida não sejam capazes de eliminar completamente os modos de associação humana que predominavam anteriormente, em maior ou menor escala. Portanto, a nossa vida social tem a marca de uma sociedade anterior, de folk, possuindo os modos característicos da fazenda, da herdade da vila. A influência histórica é reforçada pela circunstância da população da cidade em si ser recrutada, em larga escala, do campo, onde persiste um modo de vida reminiscente dessa forma anterior de existência. Consequentemente não devemos esperar encontrar variação abrupta e descontínua entre tipos de personalidades urbana e rural. A Cidade e o Campo 2S 5 Persson, Tigre-Oltand Distribution of Population, p. 211. 3 Embora a vida rural no Zewa tivesse um longo período de tempo sido sujeita a considerável interesse parte dos órgãos governamentais, o caso mais notável de um relatório globalizante foi aquele submetido pela Contrille e Ficomission ao presidente Theodore Roosevelt em 1909, valendo a notar que nenhuma consulta oficial igualmente ampla sobre a vida urbana foi iniciada até o estabelecimento do Research Committee Urbanism of the National Resources Committee. Podem ser encarados como dois polos em relação aos quais todos os aglomerados humanos tendem a se dispor. Visualizando-se a sociedade urbana industrial e a rural de folk como tipos ideais de comunidades, poderemos obter uma perspectiva para análise de modelos básicos de associação humana conforme aparecem na civilização contemporânea. 2 Uma definição sociológica da cidade apesar da importância preponderante da cidade em nossa civilização, nosso conhecimento da natureza do urbanismo e do processo de urbanização é insuficiente. Várias tentativas foram na verdade feitas para isolar as características que distinguem a vida urbana. Geógrafos, historiadores, cientistas, economistas e cientistas políticos incorporaram os pontos de vista das suas respectivas disciplinas em definições diferentes da cidade. Embora de nenhum modo se pretenda superá-las, a elaboração sociológica de uma abordagem da cidade poderá casualmente servir para chamar a atenção para as inter-relações entre elas existentes, meio da ênfase dada às características peculiares da cidade como uma determinada forma da associação humana. Uma definição sociologicamente significativa do que seja cidade procura selecionar aqueles elementos do urbanismo que a marcam como um modo distinto de vida dos agrupamentos humanos. Caracterizar uma comunidade como sendo urbana, apenas tomando como base o tamanho, é obviamente arbitrário. É difícil defender a presente definição do recenseamento que designa como urbana uma comunidade de 2.500 ou mais habitantes e todas as outras como rurais. A situação seria idêntica se o critério fosse de uma população de 4.000, 8.000, 10.000, 25.000 ou 100.000, pois apesar de nesse último caso podermos sentir que estávamos mais proximamente lidando com um agregado urbano do que seria o caso em comunidades de tamanho menor, nenhuma definição de urbanismo poderá ser considerada satisfatória apenas se considerando os números como único critério. Além do mais, não é difícil demonstrar-se que comunidades cujo número de habitantes se acha abaixo daquele arbitrariamente estabelecido, compreendido dentro da esfera de influência de centros metropolitanos, poderão reivindicar o reconhecimento como comunidades urbanas com muito mais razão do que outras maiores, com existência mais isolada, numa área predominantemente rural. Finalmente, deveria ser reconhecido que as definições do recenseamento são indevidamente influenciadas pelo fato de que a cidade, em termos estatísticos, é sempre um conceito administrativo no qual os limites legais desempenham um papel decisivo no delineamento da área urbana. Em nenhum lugar nota-se mais claramente esse fato do que nas concentrações de população nas periferias de grandes centros metropolitanos que cruzam limites administrativos arbitrários da cidade, do município, do estado e da nação. Enquanto identificarmos o urbanismo com a entidade física da cidade, encarando meramente como rigidamente delimitado no espaço, e procedermos como se as características urbanas cessassem abruptamente de se manifestarem além da linha freionterícia arbitrária, provavelmente não chegaremos a nenhum conceito adequado de urbanismo como um modo de vida. Os desenvolvimentos tecnológicos no transporte e na comunicação, que virtualmente assinalam uma nova história humana, acentuaram o papel das cidades como elementos dominantes na nossa civilização e estenderam enormemente o modo de vida urbano para além dos limites da própria cidade. A predominância da cidade, especialmente da grande cidade, poderá ser encarada como uma consequência da concentração, em cidades, de instalações e atividades industriais e comerciais, financeiras e administrativas, de linhas de transporte e comunicação e de equipamento cultural e recreativo como a imprensa, estações de rádio, teatros, bibliotecas, museus, salas de concerto, óperas, hospitais, instituições educacionais superiores, centros de pesquisa e publicação, organizações profissionais e instituições religiosas e beneficentes. Não fosse pela atração e pelas sugestões que a cidade exerce sobre a população rural através desses instrumentos, as diferenças entre os modos de vida rural e urbano seriam ainda maiores do que são. A urbanização já não denota meramente o processo pelo qual as pessoas são atraídas a uma localidade intitulada cidade e incorporadas em seu sistema de vida. Ela se refere também àquela acentuação cumulativa das características que distinguem o modo de vida associado com o crescimento das cidades e, finalmente, com as mudanças de sentido dos modos de vida reconhecidos como urbanos que são aparentes entre os povos, sejam eles quais forem, que tenham ficado sob o encantamento das influências que a cidade exerce em meio do poder de suas instituições e personalidades, através dos meios de comunicação e transporte. As deficiências que dizem respeito ao número de habitantes como critério de urbanismo se aplicam na sua maioria também à densidade de população. Quer aceitemos a densidade de 10 mil pessoas milha quadrada, conforme propôs Mark Jefferson, 4 ou 1000 que o Incox 5 preferiu encarar como critério de grupamentos urbanos, está claro que, a não ser que densidade seja correlacionada com características sociais expressivas, ela poderá servir somente como uma base arbitrária na diferenciação entre comunidades urbanas e rurais. Considerando que o nosso recenseamento enumera a população noturna em vez da população diurna de uma área, o local de vida urbana mais intensa, o centro da cidade, geralmente apresenta baixa densidade de população, e as áreas industriais e comerciais da cidade, que contém as atividades econômicas mais características da sociedade urbana, dificilmente seriam verdadeiramente urbanas em qualquer parte, se a densidade fosse interpretada literalmente como um símbolo de urbanismo. Entretanto, o fato de que a comunidade urbana se distingue um grande agregado e uma concentração de população relativamente densa, dificilmente poderá ser ignorada ao se definir a cidade. Mas esses critérios devem ser encarados como relativos ao contexto cultural geral no qual as cidades surgem e existem, e somente são sociologicamente relevantes até o ponto em que operam como fatores condicionantes da vida social. As mesmas críticas se aplicam a tais critérios como a profissão dos habitantes, a existência de certas instalações, instituições e formas de organização política. A questão não reside em se saber se as cidades na nossa civilização ou em outras possuem esses traços característicos, e sim em apurar sua capacidade de moldar o caráter da vida social à sua forma específica urbana. Além disso, não poderemos formular uma definição fértil se esquecermos as grandes variações entre as cidades. Meio de uma tipologia de cidades baseada no tamanho, localização, idade e função, tal como tentamos estabelecer em nosso recente relatório para o National Research Committee, 6. Achamos possível delinear e classificar comunidades urbanas variando de pequenas cidades que lutam para se manter até os prósperos centros metropolitanos mundiais, de pequenas localidades comerciais isoladas. 4. Tiantropogeografia ofis omigreaticitis, bull. American Geographical Society, XLI, 537-66. 5. Walter F. Ucokes, a definition of city in terms of density, N.W. Burgess, Tirban Community, p. 119. 6. Op. City, p. 8. Situadas no meio de regiões agrícolas, a prósperos portos mundiais de movimento comercial e industrial. Diferenças como essas parecem ser cruciais porque as características e influências sociais dessas diferentes cidades variam grandemente. Uma definição útil de urbanismo não deveria somente denotar as características essenciais que todas as cidades, pelo menos as de nossa cultura, têm em comum, mas deveria prestar-se à descoberta das suas variações. Uma cidade industrial diferirá significativamente, em seus aspectos sociais, de uma cidade comercial, de mineração, pesqueira, de estação de águas, universitária ou de uma capital. Uma cidade de uma só indústria apresentará séries diferentes de características de uma que possuam uma multiplicidade de indústrias, assim como ocorrerá entre uma cidade industrialmente equilibrada e uma industrialmente desequilibrada, um subúrbio e uma cidade satélite, um subúrbio residencial e um subúrbio industrial, uma cidade dentro de uma região metropolitana e uma situada fora dela. Uma cidade velha e uma nova, uma cidade sulínima da Nova Inglaterra, uma cidade do centro-oeste e uma da costa do Pacífico, uma cidade em crescimento, uma estável e outra em extinção. Uma definição sociológica deve, obviamente, ser suficientemente inclusiva para conter quaisquer características essenciais que estes diferentes tipos de cidades têm em comum como entidades sociais, mas, obviamente, não poderá ser tão detalhada a ponto de considerar todas as variáveis implícitas nas múltiplas classes delineadas acima. Presumivelmente algumas das características das cidades são mais expressivas do que outras no condicionamento da natureza da vida urbana, e podemos esperar que os fatores predominantes da cena urbana e social variem de acordo com o tamanho, densidade e diferenças no tipo funcional das cidades. Além do mais, podemos inferir que a vida rural levará à marca do urbanismo, à medida que sofrer a influência das cidades através de contato e comunicação. Poderá servir de contribuição para o esclarecimento das declarações que se seguem. Repetirmos que, embora o local do urbanismo como um modo de vida deva, evidentemente, ser achado característicamente em localidades que preenchem os requisitos que estabeleceremos para a definição de cidade, o urbanismo não está confinado a tais localidades, mas manifesta-se em graus variáveis onde quer que cheguem às influências das cidades. Embora o urbanismo, ou aquele complexo de caracteres que formam o modo de vida peculiar das cidades, e urbanização, que denota o desenvolvimento e as extensões desses fatores, não sejam encontrados exclusivamente em agrupamentos considerados como cidades no seu senso físico e demográfico, encontram, não obstante, sua expressão mais pronunciada nessas áreas, especialmente nas cidades metropolitanas. Na formulação da definição de cidade, é necessário sermos cautelosos, a fim de evitarmos que identifiquemos o urbanismo como um modo de vida com quaisquer influências culturais local ou historicamente condicionadas, as quais, embora possam afetar expressivamente o caráter específico da comunidade, não são os determinantes essenciais do seu caráter como cidade. É de capital importância chamar-se a atenção para o perigo de se confundir urbanismo com industrialismo e capitalismo moderno. O surgimento de cidades no mundo moderno sem dúvida não é independente do aparecimento da tecnologia moderna da máquina automotriz, da produção em massa e da empresa capitalista. Todavia, diferentes que possam ter sido as cidades de épocas anteriores pré-industrial e pré-capitalista, não deixavam de ser cidades. Para fins sociológicos, uma cidade pode ser definida como um núcleo relativamente grande, denso e permanente, de indivíduos socialmente heterogêneos. Com base nos postulados que essa definição tão pequena sugere, poderá ser formulada uma teoria sobre urbanismo à luz dos conhecimentos existentes, relativos a grupos sociais. 3. Uma teoria sobre urbanismo dentre a rica literatura sobre a cidade. Procuramos em vão uma teoria sobre urbanismo a qual apresente de forma sistemática o conhecimento disponível referente à cidade como entidade social. Temos, na verdade, excelentes formulações de teorias sobre problemas especiais. Como exemplo, o crescimento da cidade encarado como uma tendência histórica e como um processo recorrente. 7. Dispomos de farta à literatura que apresentem síntese de importância sociológica e estudos empíricos oferecendo informações detalhadas. 7. Vide Robert Park, Ernest W. Burgess et al., TCT, ESP, CAPS, 2 e 3, Werner Sombart, Statistice Edlung, Stard, Andrew Orterbuch der Sociologie, Ed, Alfred Wierkand, Vide também bibliografia. Sobre uma variedade de aspectos particulares da vida urbana. Entretanto, apesar da multiplicação da pesquisa e dos livros de texto sobre a cidade, não temos até agora um corpo extenso de hipóteses sucintas que possam ser derivadas de um conjunto de postulados implicitamente contidos numa definição sociológica da cidade e de nosso conhecimento sociológico geral, que possa ser comprovado através da pesquisa científica. As obras que temos que mais se aproximam de uma teoria sistemática sobre urbanismo poderão ser achadas num penetrante ensaio intitulado de Stard, Max Weber, 8 e um memorável folheto Robert Parks sobre te citi, sugestions forte investigatium of manbeviorinti urbain viroumente.9 em, mesmo essas valiosas contribuições estão longe de constituírem um arcabouço ordenado e coerente de teoria sobre a qual possa ser desenvolvida eficazmente a pesquisa. Nas páginas que se seguem, tentaremos expor um número limitado de características que identifiquem a cidade. Dadas essas características, tentaremos indicar que consequências ou outras características delas se originam à luz da teoria sociológica geral e da pesquisa empírica. Dessa maneira esperamos chegar às proposições essenciais de uma teoria sobre urbanismo. Algumas dessas proposições podem ser apoiadas um considerável corpo de materiais de pesquisa já existente, outras poderão ser aceitas como hipóteses para as quais existe certa quantidade de provas presumíveis, em para as quais seria necessária ainda uma verificação mais ampla e exata. Pelo menos, tal procedimento, espera-se, mostrará que conhecimentos sistemáticos temos agora sobre a cidade e quais as hipóteses cruciais e freutíferas para a pesquisa futura. O problema central do sociólogo da cidade é descobrir as formas de ação e organização social que emergem em grupamentos compactos, relativamente permanentes, de grande número de indivíduos heterogêneos. Devemos também inferir que o urbanismo assumirá a sua forma mais característica e extrema à medida que estiverem presentes as condições que lhes são congruentes. Assim, quanto mais densamente habitada, quanto mais heterogênea for a comunidade, tanto mais acentuadas serão as características associadas ao urbanismo. Deve-se reconhecer, contudo, que no mundo social as práticas e instituições poderão ser aceitas e continuadas razões diferentes daquelas que inicialmente lhes deram origem 8 Wirtschaft und Gesellschaft, parte 2, capítulo 8, p. 514 a 601, 9 Park, Burgessit, ao Op City, capítulo 1. Que, consequentemente, o modo de vida urbano poderá ser perpetuado sob condições bem diferentes daquelas necessárias para sua origem. Devemos a esta altura apresentar alguma justificativa para escolha dos termos principais que formam a nossa definição de cidade. Foi feita a tentativa de fazê-la a mais inclusive e ao mesmo tempo a mais significativa possível, sem, no entanto, sobrecarregá-la com suposições desnecessárias. Dizer que são necessários grandes números para constituir uma cidade, significa, evidentemente, grandes números em relação a uma área de ocupação restrita ou de alta densidade. Não obstante, há boas razões para se tratar grandes números e densidade como fatores separados, pois cada um deles pode estar ligado a consequências sociais significativamente diferentes. Do mesmo modo, a necessidade de se acrescentar homogeneidade à quantidade de população, como um critério necessário e distinto do urbanismo, poderia ser posta em dúvida, porque é de se esperar que a amplitude de diferenças cresça proporcionalmente à quantidade. Em sua defesa, poderíamos dizer que a cidade apresenta uma espécie de grau de heterogeneidade de população que não pode ser de responsabilidade exclusiva da lei dos grandes números ou não pode ser representada adequadamente meio da curva normal de distribuição. Como a população da cidade não se reproduz a si mesma, ela tem que recrutar seus migrantes de outras cidades, do interior e até recentemente nos Estados Unidos, de outros países. A cidade tem sido, dessa forma, o cadinho das raças, dos povos e das culturas e o mais favorável campo de criação de novos híbridos biológicos e culturais. Ela não só tolerou como recompensou diferenças individuais. Reuniu povos dos confins da Terra porque eles são diferentes e, isso, úteis uns aos outros e não porque sejam homogêneos e de mesma mentalidade. 10. Há uma quantidade de proposições sociológicas referentes à relação entre a quantidade de população, b densidade da população, c heterogeneidade de habitantes e vida grupal, que podem ser formuladas com base em observação e pesquisa. 10. Poderá parecer necessário justificar a inclusão do termo permanente na definição. Nossa falha em dar uma justificação extensiva para esta característica do urbano reside no fato óbvio de que, a não ser que os grupamentos humanos se fixem mais ou menos permanentemente numa localidade, as características da vida urbana não podem surgir, e, concomitantemente, a vida de grandes números de indivíduos heterogêneos reunidos sob condições densas não é possível sem o desenvolvimento de uma estrutura tecnológica. Tamanho do agregado populacional desde a política de Aristóteles. 11. Tem-se reconhecido que o aumento do número de habitantes de uma comunidade acima de certo limite afetar as relações entre eles e o caráter da cidade. Grandes números envolvem, como já foi dito, uma quantidade maior de variação individual. Além disso, quanto maior o número de indivíduos participando de um processo de interação, tanto maior a diferenciação potencial entre eles. É de se esperar que os traços pessoais, as ocupações, a vida cultural e as ideias dos membros de uma comunidade urbana poderão, isso, variar entre polos mais amplamente separados do que aqueles de habitantes rurais. Pode-se inferir, facilmente, que tais variações dão origem à separação espacial de indivíduos de acordo com a cor, herança étnica, status econômico-social, gostos e preferências. Os vínculos de parentesco, de urbanidade e os sentimentos característicos da vida em conjunto durante gerações sob uma tradição de folk comum tenderão a desaparecer e, no melhor dos casos, tenderão a ser freacos num agregado cujos membros apresentam origens e formação tão diversas. Sob tais circunstâncias, a concorrência e os mecanismos formais de controle fornecem os substitutivos para os vínculos de solidariedade nos quais se confia para se manter unido uma sociedade de folk. 11. Viriesp. 7. 4. 4 a 14. Traduzido beijoete do qual a seguinte passagem pode ser citada. Existe um limite para o tamanho dos estados, assim como há um limite para outras coisas, plantas, animais, implementos, pois nenhum desses conserva seu poder natural quando são demasiadamente grandes ou demasiadamente pequenos, mas ou eles perdem totalmente sua natureza ou são estragados. Estado. Quando composto de muito poucos, não é como um estado deveria ser, autossuficiente, quando composto de demais, apesar de autossuficiente em todas as meras necessidades. É uma nação e não um estado, sendo praticamente incapaz de governo constitucional, pois quem pode ser o general de uma tão vasta multiplicidade, ou quem o arauto, a não ser que ele tenha a voz de um estentor, um estado somente começa a existir quando alcançar uma população que seja suficiente para uma boa vida na comunidade política, poderá, na verdade, exceder esse número. Mas como eu dizia, deve haver um limite. O que deve ser o limite poderá facilmente ser determinado através da experiência, porque tanto governantes como governados têm deveres a cumprir. As funções especiais de um governante são comandar e julgar. Mas se são os cidadãos de uma comunidade que devem julgar e distribuir cargos conforme os méritos, então devem conhecer os caracteres uns dos outros. Enquanto não possuírem esse conhecimento, tanto a eleição aos cargos como as decisões nas causas legais falharão. Quando a população é muito grande, ter-se-á estabelecido manifestamente ao acaso, o que não deveria ocorrer. Além disso, num estado excessivamente populoso, os estrangeiros e os forasteiros logo adquirirão os direitos de cidadania, pois quem os descobrirá claramente, então, o melhor limite para uma população de um estado é o maior número suficiente para os propósitos da vida e pode ser verificado num relance. E basta no que concerne ao tamanho da cidade. O aumento do número de habitantes de uma comunidade para mais de algumas centenas obrigatoriamente limitará a possibilidade de cada um dos membros da comunidade conhecer pessoalmente todos os outros. Max Weber, reconhecendo o significado social desse fato, salienta o que, do ponto de vista sociológico, os grandes números de habitantes e a densidade do agrupamento significam que as relações de conhecimento pessoal mútuo entre os habitantes, inerentes a uma vizinhança, estão faltando. 12 O aumento do números, pois, envolve uma modificação no caráter das relações sociais. Conforme salienta-se em Mel, o incessante contato externo de uma quantidade de pessoas na cidade dever-se ser correspondido pelo mesmo número de reações interiores como numa pequena vila, na qual conhecemos quase todas as pessoas que encontramos e com cada uma das quais temos uma relação positiva, estaríamos completamente atomizados internamente e cairíamos numa condição mental indescritível. A multiplicação de pessoas num estado de interação sob condições que tornam impossível seu contato como personalidades completas produz aquela segmentação de relações humanas que têm sido utilizadas vezes estudiosos da vida mental das cidades como uma explicação do caráter esquizoide da personalidade urbana. Isso não quer dizer que os habitantes urbanos têm menor número de conhecidos do que os habitantes rurais, pois o inverso pode ser realmente verdadeiro. Quer dizer, na verdade, que, em relação ao número de pessoas que eles veem e com quem se encontram sistematicamente no transcurso da vida diária, eles conhecem uma proporção menor e com esses mantêm relações menos intensivas. 13 Caracteristicamente, os cidadãos encontram-se uns aos outros em papéis bastante segmentários. Dependem, certamente, de mais pessoas para as satisfações de suas necessidades da vida do que a população rural e isso são associados a um número maior de grupos organizados, mas dependem menos de pessoas determinadas, e sua dependência de outros confina-se a um aspecto altamente freacionado da esfera de atividades dos outros. Isso é essencialmente o que se quer dizer quando se afirma que a cidade se caracteriza mais contatos secundários do que primários. Os contatos da cidade podem na verdade ser 12 ou que Cite, p. 514-13 Pagina 187-206 Face a face, mas são, não obstante, impessoais, superficiais, transitórios e segmentários. A reserva, a indiferença e o arblas é que os habitantes da cidade manifestam em suas relações podem, pois, ser encarados como instrumentos para se imunizarem contra exigências pessoais e expectativas de outros. O superficialismo, o anonimato, e o caráter transitoro das relações urbanos sociais explicam, também, a sofisticação e a racionalidade geralmente atribuídas ao habitante da cidade. Nossos conhecidos têm a tendência de manter uma relação de utilidade para nós, no sentido de que o papel que cada um desempenha em nossa vida é sobejamente encarado como um meio para alcançar os fins desejados. Embora, portanto, o indivíduo ganhe, um lado, certo grau de emancipação ou liberdade de controles pessoais e emocionais de grupos íntimos, perde, outro lado, a espontânea auto-expressão, a moral, e o senso de participação, implícitos na vida numa sociedade integrada. Isso constitui essencialmente o estado de anonimia ou de vazio social a que se refere Durkheim ao tentar explicar as várias formas de desorganização em sociedade tecnológica. O caráter segmentar e as feições utilitaristas das relações interpessoais na cidade encontram sua expressão institucional na proliferação de trabalhos especializados que vemos na sua forma mais desenvolvida entre as profissões. As operações do nexo pecuniário conduzem a relações predatórias, que tendem a obstruir o funcionamento eficiente da ordem social a não ser que sejam fiscalizadas códigos profissionais e ética ocupacional. O estímulo, utilidade e eficiência sugerem a adaptabilidade do mecanismo associativo para a organização de empresas nas quais os indivíduos só se podem engajar em grupos. A vantagem que a companhia tem sobre o empresário individual e a empresa composta de dois sócios no mundo urbano industrial deriva não só da possibilidade que ela oferece de centralizar os recursos de milhares de indivíduos ou do privilégio legal da responsabilidade limitada e sucessão perpétua, mas do fato de que a companhia é uma entidade ideal. A especialização dos indivíduos especialmente em suas ocupações só pode continuar, como salientou Adam Smith, com base num mercado ampliado, o que, sua vez, acentua a divisão do trabalho. Esse mercado ampliado é, somente em parte, suprido pelo interior. Em grande parte ele é encontrado entre os grandes números que a própria cidade contém. A dominância da cidade, sobre o interior que a seca, torna-se explicável em termos da divisão do trabalho promovida e ocasionada pela cidade. O extremo grau de interdependência e o equilíbrio instável da vida urbana estão intimamente associados com a divisão do trabalho e a especialização das ocupações. Esta interdependência e instabilidade é aumentada pela tendência de cada cidade em se especializar naquelas funções que lhes são mais vantajosas. Numa comunidade composta de grande número de indivíduos que não se conhecem intimamente e cujo número é excessivo para se reunirem num só lugar, torna-se necessário efetuar a comunicação meios indiretos e articular interesses individuais um processo de delegação. Especificamente na cidade, os interesses são efetivados através de representação. O indivíduo pouco conta, mas a voz do representante é ouvida com uma deferência proporcional ao número de indivíduos em nome dos quais ele fala. Embora essa caracterização de urbanismo na medida em que deriva de grandes números não exaure de forma alguma as inferências sociológicas que poderiam ser tiradas do nosso conhecimento das relações do tamanho de um grupo com o comportamento característico dos membros, para não nos alongarmos, as afirmações feitas poderão servir para exemplificarem a espécie de proposições que poderão ser desenvolvidas. Densidade como no caso dos números, assim também no caso da concentração num espaço limitado, emergem certas consequências relevantes na análise sociológica das cidades. Dessas, só podem ser indicadas algumas. Conforme Darwin salientou para a flora e a fauna e conforme Durkheim XIV notou no caso das sociedades humanas, um aumento numérico para uma área constante tende a produzir diferenciação e especialização, pois somente dessa forma é que a área poderá suportar o aumento numérico. A densidade, pois, reforça o efeito que os números exercem sobre a diversificação dos homens e de suas atividades e sobre o aumento da complexidade da estrutura social. Do lado subjetivo, conforme sugeriu-se em Mel, o contato físico estreito de numerosos indivíduos produz necessariamente a mudança nos meios através dos quais nos orientamos em relação ao meio urbano, especialmente em relação aos nossos concidadãos. 14. Durkheim, de La División du Travail Social, p. 248. Tipicamente, nossos contatos físicos são estreitos, mas nossos contatos sociais são distantes. O mundo urbano tem alta conta o reconhecimento visual. Vemos o uniforme que denota o papel dos funcionários e esquecemos as excentricidades pessoais que se acham ocultas atrás do uniforme. Temos a tendência de adquirir e desenvolver uma sensibilidade a um mundo de artefatos e somos progressivamente distanciados, cada vez mais, do mundo da natureza. Estamos expostos a vivos contrastes entre esplendor e miséria, entre riqueza e pobreza, inteligência e ignorância, ordem e caos. A concorrência pelo espaço é grande, de tal forma que cada área geralmente tende a se indicar a atividade que produza melhor retorno econômico. O local de trabalho tende a se dissociar do local de moradia, pois a proximidade de estabelecimentos industriais e comerciais torna uma área indesejável, econômica e socialmente, para fins residenciais. A densidade, os valores da terra, os aluguéis, a acessibilidade, a salubridade, o prestígio, considerações estéticas, a ausência de inconvenientes tais como o barulho, fumaça e sujeira, determinam a atratividade de várias áreas da cidade como locais para o estabelecimento de diferentes camadas da população. O local e a natureza do trabalho, a renda, as características raciais, étnicas, o status social, os costumes, hábitos, gostos, preferências e preconceitos estão entre os fatores significantes de acordo com os quais a população urbana é selecionada e distribuída em locais mais ou menos distintos. Elementos populacionais diversos, habitando localidade compacta, tendem portanto a se separar uns dos outros na medida em que suas necessidades e modos de vida são incompatíveis uns com os outros e na medida em que sejam antagônicos. Do mesmo modo, pessoas de status e necessidades homogêneos, consciente ou inconscientemente, se dirigem ou são forçadas para a mesma área. As diferentes partes da cidade, portanto, adquirem funções especializadas. O cidade, consequentemente, tende a parecer um mosaico de mundos sociais nos quais é abrupta a transição de um para o outro. A justaposição de personalidades e modos de vida divergentes tende a produzir uma perspectiva relativista e um senso de tolerância de diferenças que poderão ser encaradas como pré-requisitos para a racionalidade e que conduzem à secularização da vida. 15. A vida em contato estreito e o trabalho em comum, de indivíduos sem laços sentimentais ou emocionais, desenvolvem um espírito de concorrência, engrandecimento e exploração mútua. Para neutralizar a responsabilidade e a desordem potencial, surge a tendência de se utilizar em controles formais. Sem a aderência rígida a rotinas previsíveis, uma grande sociedade compacta dificilmente seria capaz de sustentar a si mesma. O relógio e o sinal de trânsito simbolizam a base da nossa ordem social no mundo urbano. Contato físico estreito freqüente, aliado à grande distância social, acentua a reserva de indivíduos não ligados entre si e, a não ser que seja compensada a outras oportunidades de reação, dá origem à solidão. O necessário movimento freqüente de um grande número de indivíduos num habitat congestionado ocasiona atrito e irritação. As tensões nervosas que derivam dessas freitações são acentuadas pelo ritmo acelerado e pela complicada tecnologia sobre os quais a vida em áreas densas tem de ser vivida. Heterogeneidade à interação social entre uma tamanha variedade de tipos de personalidades num ambiente urbano tende a quebrar a rigidez das castas e a complicar a estrutura das classes e, portanto, induz a um arcabouço mais ramificado e diferenciado de estratificação social do que em sociedades mais integradas. A crescida mobilidade do indivíduo, que o que coloca dentro do campo de estímulos recebidos de um grande número de indivíduos diferentes e o sujeita a um status flutuante no seio de grupos sociais diferenciados que compõem a estrutura social da cidade, tende para a aceitação da instabilidade e insegurança no mundo como norma geral. Esse fato contribui, também, para a sofisticação e o cosmopolitismo do habitante da cidade. Nenhum grupo isolado é possuidor da fidelidade exclusiva do indivíduo. Os grupos aos quais ele se acha filiado não se prestam rapidamente a um simples 15 e é difícil determinar se a extensão na qual a separação da população em áreas culturais e ecológicas distintas e a resultante atitude social de tolerância, racionalidade e mentalidade secular são função da densidade em contraposição à heterogeneidade. Muito provavelmente estamos aqui lidando com fenômenos que são consequência das operações simultâneas de ambos os fatores. Arranjo hierárquico. Devido aos seus diferentes interesses emanados de diferentes aspectos da vida social, o indivíduo se torna membro de grupos bastante divergentes, cada um dos quais funciona somente com referência a um segmento da sua personalidade. Nem esses grupos permitem, facilmente, que seja feito um arranjo concêntrico de modo a fazer com que o mais estreito se inclua na circunferência dos mais inclusivos, como é o que se verifica nas comunidades rurais ou em sociedades primitivas. Na verdade, os grupos aos quais a pessoa está tipicamente filiada são tangenciais uns aos outros ou se entrecortam de forma altamente variável. A substituição dos membros do grupo é, geralmente, rápida, em parte como resultado da liberdade de circulação da população e em parte como resultado de sua mobilidade social. O local de residência. O local e a característica do emprego. A renda e a receita. Flutuam. E o trabalho de manter juntas as organizações e de promover relações de amizade íntimas e duradouras entre os membros é difícil. Isso se aplica notavelmente às áreas situadas dentro da cidade, nas quais as pessoas se segregam mais em virtude de diferenças de raça, língua, renda e status social do que através de escolha ou atração positiva a pessoas como elas mesmas. Em geral, o habitante da cidade não é o proprietário da sua própria casa e, considerando que uma permanência transitória não gera tradições e sentimentos de união, só raramente ele é um vizinho na verdadeira expressão da palavra. Há poucas oportunidades para o indivíduo conseguir um conceito do que seja cidade como um todo ou para examinar o seu lugar no esquema geral. Consequentemente, é difícil para ele determinar o que lhe seja mais conveniente decidir entre os assuntos e os líderes que lhe são apresentados pelas agências de sugestão das massas. Os indivíduos que, dessa maneira, são destacados dos corpos organizados que integram a sociedade e compõem as massas fluídas que tornam tão imprevisível e, portanto, tão problemático o comportamento coletivo na comunidade urbana. Apesar da cidade, através do recrutamento de tipos variados para executar seus diversos trabalhos e da acentuação de seu caráter sui generis através da concorrência e do prêmio pela excentricidade, novidade, desempenho eficiente e inventividade, produzir uma população altamente diferenciada, ela também exerce uma influência niveladora. Onde quer que estejam concentradas grandes quantidades de indivíduos de constituições diferentes, entra também o processo de despersonalização. Essa tendência niveladora é inerente, em parte, a base econômica da cidade. O desenvolvimento das grandes cidades, pelo menos na era moderna, repousa em larga escala sobre a força concentradora do vapor. O crescimento da fábrica possibilitou a produção em massa para um mercado impessoal. A máxima exploração das possibilidades da divisão do trabalho e da produção em massa só é possível, em, com a padronização de processos e produtos. Uma economia monetária caminha lado a lado com esse sistema de produção. Progressivamente, à medida que as cidades se desenvolveram baseadas nesse sistema de produção, o nexo pecuniário que implica a possibilidade de aquisição de bens e serviços, deslocou as relações pessoais como base de associação. Nessas circunstâncias, a individualidade deve ser substituída a categorias. Quando grandes números de indivíduos têm de fazer uso comum de facilidades e instituições, deve ser feito um arranjo a fim de ajustar as facilidades e instituições às necessidades da média das pessoas e não às de determinados indivíduos. Os serviços de utilidade pública, das instituições recreativas, educacionais e culturais devem ser ajustados às necessidades coletivas. Do mesmo modo, as instituições culturais, tais como as escolas, os cinemas, o rádio e os jornais, em virtude de sua clientela oriunda das massas, devem necessariamente operar como influências niveladoras. O processo político conforme aparece na vida urbana não poderia ser entendido sem levarmos em conta os apelos à massa a meio das modernas técnicas de propaganda. Se o indivíduo participar de qualquer forma na vida social, política e econômica da cidade, deverá subordinar um pouco de sua individualidade às exigências da comunidade maior e nessa medida fazer parte de movimentos coletivos. 4. A relação entre a teoria do urbanismo e a pesquisa sociológica a meio de um corpo teórico como delineado acima para fins ilustrativos. O complicado e multilateral fenômeno do urbanismo poderá ser analisado em termos de um número limitado de categorias básicas. A abordagem sociológica da cidade adquire, portanto, uma unidade essencial e coerência, possibilitando ao investigador empírico não somente focalizar mais distintamente os problemas e processos que pertencem apropriadamente ao seu campo, mas também tratar o seu assunto de maneira mais integrada e sistemática. Algumas das verificações típicas da pesquisa empírica no campo do urbanismo, com especial referência ao ZOA, poderão ser indicadas para provar as proposições teóricas estabelecidas nas páginas anteriores, podendo-se esboçar alguns dos problemas cruciais para posterior estudo. Com base nas três variáveis, números, densidade do agrupamento e grau de heterogeneidade da população urbana, parece possível explanarem-se as características da vida urbana e explicarem-se as diferenças entre cidades de vários tamanhos e tipos. O urbanismo como um modo de vida característico pode ser abordado empiricamente de três perspectivas interrelacionadas. 1 – como uma estrutura física consistindo uma base de população, uma tecnologia e uma ordem ecológica. 2 – como um sistema de organização social envolvendo uma estrutura social característica, uma série de instituições sociais e um modelo típico de relações sociais. 3 – como um conjunto de atitudes de ideias e uma constelação de personalidades dedicadas a formas típicas do comportamento coletivo e sujeitas a mecanismos característicos de controle social. O urbanismo na perspectiva ecológica considerando que, no caso de estrutura física e dos processos ecológicos, somos capazes de operar com índices bastante objetivos, é possível chegarmos a resultados bem precisos e geralmente quantitativos. A dominância da cidade sobre o Interland torna-se explicável através das características funcionais da cidade que derivam em grande parte do efeito dos números e da densidade. Muitas das instalações técnicas e das especializações de organizações que surgem da vida urbana só poderão crescer e prosperar em cidades onde a procura seja suficientemente grande. A natureza e âmbito dos serviços prestados a essas organizações e instituições e as vantagens de que elas gozam sobre as instalações menos desenvolvidas de cidades menores dão margem à dominância das cidades e à dependência de regiões cada vez mais vastas em relação à metrópole central. A composição da população urbana mostra a atuação de fatores seletivos e diferenciadores. As cidades contêm uma proporção maior de pessoas jovens do que as áreas rurais, onde se nota uma predominância de pessoas de idade e de crianças. Nesse aspecto, como em muitos outros, quanto maior a cidade, tanto mais aparente é essa característica específica do urbanismo. Com exceção das maiores cidades, que atraíram um grande número de estrangeiros os homens. Em alguns tipos especiais de cidades, há uma predominância numérica de mulheres sobre os homens. A heterogeneidade da população urbana é também assinalada a linhas raciais e étnicas. Os estrangeiros e seus filhos constituem aproximadamente dois terços de todos os habitantes de cidades com um milhão ou mais de habitantes. Sua proporção na população urbana decresce à medida que diminui o tamanho da cidade, até que nas áreas rurais eles participam somente com um sexto do total da população. Da mesma forma, as cidades maiores atraíram mais negros e outros grupos raciais do que as comunidades pequenas. Considerando que a idade, o sexo, a raça e origem étnica se acham associados com outros fatores como ocupação e interesse, verifica-se claramente que uma das características principais do habitante urbano é a sua dissemelhança dos seus concidadãos. Nunca dantes tantos povos de traços diversos, como é o caso das nossas cidades, foram aglomerados em contato físico tão estreito como nas grandes cidades da América. As cidades, em geral, e as americanas em particular, são formadas de uma gama heterogênea de povos e culturas, de modos de vida altamente diferenciados entre os quais muitas vezes há apenas um mínimo de comunicação, a maior das indiferenças e a maior tolerância, vezes árdua luta, mas sempre o contraste mais marcante. A falha da população urbana em se reproduzir parece ser uma consequência biológica de uma combinação de fatores no complexo da vida urbana, e o declínio da natalidade pode, geralmente, ser encarado como um dos sinais mais marcantes da urbanização do mundo ocidental. Embora a proporção de óbitos nas cidades se apresente ligeiramente maior do que no campo, a diferença fundamental entre a falha das cidades dos nossos dias e das cidades do passado em manterem a sua população é que no passado o motivo estava na alta taxa de mortalidade nas cidades, enquanto hoje, já que as cidades se tornaram mais habitáveis do ponto de vista de saúde, o fato se deve à baixa natalidade. Essas características biológicas da população urbana são sociologicamente significantes, não somente porque refletem o modo urbano de existência, mas também porque condicionam o N do org. É preciso não esquecer que essas observações se referem aos Estados Unidos na década de 30. Crescimento e a futura dominância das cidades e sua organização social básica. Considerando que as cidades são consumidoras e não produtoras de homens, o valor da vida humana e a avaliação social da personalidade não deixarão de ser afetados pelo saldo entre nascimentos e óbitos. O padrão de aproveitamento da terra, de valor da terra, aluguéis e propriedade, a natureza e o funcionamento das estruturas físicas, da habitação, dos meios de transporte e comunicação, das utilidades públicas, essas e muitas outras fases do mecanismo físico das cidades não são fenômenos isolados sem relação com as cidades como entidade social, em são afetadas e afetam o modo de vida urbano. O urbanismo como forma de organização social. Os traços característicos do modo de vida urbano têm sido descritos sociologicamente como consistindo na substituição de contatos primários e secundários, no enfrequecimento dos laços de parentesco e no declínio do significado social da família, no desaparecimento da vizinhança e na corrosão da base tradicional da solidariedade social. Todos esses fenômenos podem ser verificados substancialmente através de índices objetivos. Assim, exemplo, as baixas e declinantes taxas de reprodução urbana sugerem que a cidade não conduza o tipo tradicional de vida familiar, inclusive a educação de crianças e a manutenção do lar como local em torno do qual giram as atividades vitais. A transferência de atividades industriais, educacionais e de recreação, para instituições especializadas fora do lar, privou a família de algumas das suas funções históricas mais características. Nas cidades, é mais provável que as mães estejam empregadas. Mais frequentemente há inquilinos nas casas de família. Os casamentos tendem a ser retardados e a proporção de pessoas solteiras e não comprometidas é maior. As famílias são menores e mais frequentemente sem filhos do que as famílias do campo. A família comunidade social está emancipada do grupo de parentesco maior, característico do campo, e os membros individuais seguem os seus próprios interesses divergentes na sua vida vocacional, educacional, religiosa, recreativa e política. Funções tais como a preservação da saúde, os métodos de aliviar os sofrimentos associados com a insegurança pessoal e social, provisões para melhoria da educação, da recriação e da cultura, deram origem a instituições altamente especializadas num âmbito comunitário, estadual e mesmo nacional. Os mesmos fatores que trouxeram maior insegurança pessoal também são responsáveis pelos contrastes cada vez maiores entre indivíduos existentes no mundo urbano. Embora a cidade tenha derrubado as rígidas linhas de casta da sociedade pré-industrial, agoçou e diferenciou grupos de renda e status. Geralmente, há uma proporção maior de adultos da população urbana bem empregados do que adultos da população rural. A classe dos trabalhadores de gravata, compreendendo-se como tais os empregados comerciais, bancários e burocratas, é proporcionalmente mais numerosa nas grandes cidades, nos centros metropolitanos e nas pequenas cidades do que no campo. Como um todo, a cidade desencoraja uma vida econômica na qual o indivíduo, numa é de crise, tenha uma base de subsistência qual recorrer, e desencoraja o emprego autônomo. Se bem que as rendas dos habitantes das cidades sejam maiores, em média, do que as do interior, parece que o custo de vida é maior nas cidades maiores. A casa própria envolve maiores zonas e é mais rara. Os aluguéis são maiores e absorvem uma proporção maior da receita. Apesar do habitante da cidade se ver beneficiado com muitos serviços comunais, gasta uma grande proporção da sua renda com itens como recriação e aperfeiçoamento da educação e uma proporção menor com alimentos. Aquilo que os serviços da comunidade não oferecem, o habitante urbano é obrigado a comprar, e pode-se dizer que praticamente não existe nenhuma necessidade humana que deixou de ser explorada pelo comercialismo. Fornecer emoções e meios de escapar ao tédio, a monotonia e a rotina torna-se, pois, uma das principais funções da recriação urbana, a qual, na melhor das hipóteses, fornece meios para a autoexpressão criadora e a associação espontânea dos grupos, mas que, mais tipicamente no mundo urbano, resulta em contemplação passiva, um lado, ou sensacionais façanhas inéditas, outro. Reduzido a um estágio de virtual impotência como indivíduo, o habitante urbano esforça-se para fazer parte de grupos organizados de interesses semelhantes para obter seus fins. Isso resulta numa enorme multiplicação de organizações voluntárias com um número de objetivos tão variados quanto as necessidades e interesses humanos. Embora de um lado os laços de associação humana estejam enfraquecidos, a existência urbana envolve um grau de interdependência maior entre os homens e uma forma mais complicada, freágil e volátil de inter-relações mútuas sobre muitas fases das quais o indivíduo como tal não consegue exercer quase nenhum controle. Frequentemente há apenas uma relação muito tênue entre a posição econômica ou outros fatores básicos que determinam a existência do indivíduo no mundo urbano e os grupos voluntários aos quais ele se acha filiado. Enquanto numa sociedade primitiva e rural é geralmente possível, com base em alguns fatores conhecidos, prever quem pertencerá a quê, e quem se associará a quem em quase todas as relações da vida. Na cidade só podemos projetar o padrão geral de formação e filiação do grupo, e esse padrão mostrará muitas incongruências e contradições. A personalidade urbana e o comportamento coletivo é em grande parte meio de atividades de grupos voluntários, sejam seus objetivos econômicos, políticos, educacionais, religiosos, recreativos ou culturais, que o habitante da cidade exprime e desenvolve sua personalidade, adquire status e consegue desempenhar a quantidade de atividades que constituem sua carreira na vida. Podemos facilmente inferir, entretanto, que o arcabouço organizacional que essas funções altamente diferenciadas fazem surgir não assegura-se só a consistência e integridade das personalidades cujos interesses engloba. A desorganização pessoal, o esgotamento nervoso, o suicídio, a delinquência, o crime, a corrupção e a desordem poderão, nessas circunstâncias, prevalecer mais na comunidade urbana do que na rural. Isso tem se confirmado na medida da disponibilidade de índices comparáveis, mas os mecanismos subjacentes a esses fenômenos necessitam mais análise, considerando que, para os propósitos da maioria dos grupos, é impossível, na cidade, atrair individualmente o grande número de indivíduos isolados e diferenciados. E, considerando que, somente através de organizações às quais os homens pertencem, seus interesses e recursos podem ser recrutados para uma causa coletiva, pode-se inferir que o controle social na cidade deve tipicamente processar-se meio de grupos formalmente organizados. Segue-se, também, que as massas de homens na cidade estão sujeitas à manipulação símbolos e estereótipos comandados indivíduos operando de longe, ou invisivelmente atrás dos bastidores, através do controle dos meios de comunicação. O autogoverno, quer seja no reino econômico, político ou cultural, está nessas circunstâncias reduzido a uma simples figura de retórica, ou na melhor das hipóteses está sujeito ao equilíbrio instável de grupos de pressão. Em virtude da ineficácia de laços reais de parentesco, criamos grupos fictícios de parentesco. Em face do desaparecimento da unidade territorial como base de solidariedade social, criamos unidades de interesse. Enquanto isso, a cidade como comunidade decompõe-se numa série de relações segmentárias tênues, sobrepostas a uma base territorial com um centro definido, mas sem uma periferia definida, e a uma divisão do trabalho que transcende bastante a localidade contígua, e é universal em extensão. Quanto maior o número de pessoas num estado de interação umas com as outras, tanto menor é o nível de comunicação e tanto maior é a tendência da comunicação proceder num nível elementar, isto é, na base daquelas coisas que se supõem serem comuns ou de interesse de todos. Obviamente, portanto, é nas tendências emergentes no sistema de comunicação e na tecnologia de produção e distribuição surgidas na civilização moderna que devemos procurar os sintomas que irão indicar o provável desenvolvimento futuro do urbanismo como modo de vida. O sentido das atuais modificações no urbanismo transformarão, para o bem ou para o mal, não somente as cidades, mas o mundo. Alguns dos mais básicos desses fatores ou processos e as possibilidades de direção e controle deles são um convite para estudo mais detalhado. Somente na medida em que o sociólogo tiver uma compreensão clara do que seja a cidade como entidade social e possuir uma teoria razoável sobre urbanismo, poderá ele desenvolver um corpo unificado de conhecimentos, pois aquilo que passa a sociologia urbana certamente não é atualmente. Se se tomar como ponto de partida uma teoria sobre urbanismo como a delineada nas páginas anteriores, a ser elaborada, testada e revista à luz de mais análises e pesquisa empírica, pode-se esperar que seja determinado o critério de relevância e validade de dados concretos. Esse sortimento heterogêneo de informações separadas que foram incorporadas em tratados de sociologia sobre a cidade poderá, assim, ser filtrado e incorporado num corpo coerente de conhecimentos. A propósito, somente meio de uma teoria desse tipo, o sociólogo escapará da fútil prática de enunciar, em nome da ciência sociológica, uma variedade de julgamentos, às vezes insuscitáveis, relativos a problemas tais como pobreza, habitação, planejamento urbano, higiene, administração, municipal, policiamento, mercadologia, transporte e outros itens técnicos. Embora o sociólogo não possa solucionar qualquer desses problemas práticos, pelo menos não se só, ele poderá, se descobrir sua função apropriada, contribuir para sua compreensão e solução. As perspectivas de fazê-lo são mais claras através de uma abordagem geral, teórica, do que uma abordagem e a oque. Sumário. A urbanização do mundo, que é um dos fatos mais notáveis dos tempos modernos, trouxe modificações profundas em praticamente todas as fases da vida social. A recente e rápida urbanização nos Estados Unidos é responsável pela agudeza dos nossos problemas urbanos e pela nossa falta de consciência deles. Apesar do predomínio do urbanismo no mundo moderno, ainda sentimos falta de uma definição sociológica do que seja cidade, a qual levaria em conta, adequadamente, o fato de que, enquanto a cidade é um local característico do urbanismo, o modo de vida urbano não se confina às cidades. Para finalidades sociológicas, uma cidade é uma fixação relativamente grande, dense e permanente de indivíduos heterogêneos. Os grandes números são responsáveis pela variabilidade individual, pela relativa ausência de conhecimento pessoal íntimo, pela segmentação de relações humanas as quais são em grande parte anônimas, superficiais e transitórias e características correlatas. A densidade envolve diversificação e especialização, a coincidência de contato físico estreito e relações sociais distantes, contrastes berrantes, um padrão complexo de segregação, a predominância do controle social formal, e atrito acentuado, entre outros fenômenos. A heterogeneidade tende a quebrar estruturas sociais rígidas e a produzir maior mobilidade, instabilidade e insegurança, e a filiação de indivíduos a uma variedade de grupos sociais opostos e tangenciais com um alto grau de renovação dos seus componentes. O nexo pecuniário tende a deslocar as relações pessoais, e as instituições tendem a atender às necessidades das massas em vez do indivíduo. O indivíduo, portanto, somente se torna eficaz agindo através de grupos organizados. O complexo fenômeno do urbanismo poderá apresentar unidade e coerência se a análise sociológica se fizer à luz de tal corpo teórico. A evidência empírica referente à ecologia, a organização social e a psicologia social do modo de vida urbano confirma a eficácia dessa abordagem. Fim do audiobook. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, considere comprar o livro usando o link da descrição.